organização e, ao mesmo tempo, para acertarmos aqui algumas determinações do que será essa audiência pública. Está aberta a reunião extraordinária da Comissão de Cultura da segunda sessão legislativa, ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando e registra a presença e posicione a digital o leitor observando se a presença foi computada. Estão suspensos os trabalhos. Solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a sessão da Sala Minas Gerais para a iniciativa privada, o terceiro setor, encerrando o contrato de gestão da Filarmônica. Quero registrar aqui a presença da deputada Luhana, vice-presidente dessa Comissão de Cultura da Assembleia de Minas Gerais, deputada Beatriz Serqueira, deputado João Magalhães, líder do governo. Pode aumentar, por favor? Deputado Coronel Sandro, obrigado pela presença. Deputado Rodrigo Lopes, deputada Nayara Rocha, deputado C. Soares, líder do bloco de governo aqui. E também quero aqui registrar a presença do deputado João Júnior, que está presente de uma forma muito especial. Quero saudar aqui aqueles e aquelas que fazem parte da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A vocês, a minha reverência, o meu muito obrigado pela presença. Também os representantes da FIENG, que aqui estão, do governo do Estado. É uma alegria nós podermos debater um tema tão importante e de forma muito tranquila. Nós temos um rito aqui na comissão. Nós vamos aprovar primeiramente aqui alguns requerimentos, depois a gente dá início à audiência, inclusive convidando as pessoas a tomarem assento aqui na mesa. Sobre a mesa, os requerimentos da terceira fase da ordem do dia, que compreende exatamente recebimento, discussão, votação de proposição da comissão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, pelos 63 anos de sua fundação. Em votação, requerimento às deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam. Como se encontra, está aprovado. Requerimento de comissão 8086 da deputada Beatriz Serqueira, que nos termos regimentais seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, pelos 63 anos de fundação. Em votação, requerimento às deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam. Como se encontra, está aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, a CUT pela realização do terceiro CARNA-CUT em votação ou requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Passo para a terceira fase, a terceira parte, primeira fase dessa reunião que compreende audiência pública. Vamos lembrar que a finalidade dessa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições para debater a sessão da Sala de Minas Gerais para iniciativa privada, o terceiro setor, encerrando o contrato de gestão da fila harmônica. Quero convidar, para tomar assento à mesa... Não consigo chegar daqui, não. Natália Larsen, subsecretária de Estado e Cultura, representando Leônidas José de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo. Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado. Diomar Donizete da Silveira, presidente do Instituto Cultural Filarmônica. Registro aqui também, a presença do membro efetivo da Comissão de Cultura, deputado Mauro Tramonte, que também se faz presente aqui. Convido o maestro Fábio Mequete, diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, representando Roberto Mário Gonçalves Soares Filho. Convido também para se fazer presente aqui na mesa, Marcela de Queiroz Bertelli, antropóloga, produtora cultural e da cadeira da Música do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC. O Flávio não chegou? Tudo bem? Eu estou entendendo. Traz uma troca? O Flávio não chegou, João? Nós... Está pronto aí? Gostaríamos de começar a nossa audiência com um vídeo institucional da Filarmônica de Minas, que é o que provocou essa discussão tão importante nessa Comissão de Cultura, nessa tarde. Assistamos. O meu nome é Fábio Mequete. Eu sou regente titular e diretor artístico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A sala de Minas Gerais foi projetada e construída especialmente para servir como sede da orquestra. O teto, as cortinas retratens, a estrutura de madeira, o estofado das cadeiras, tudo aqui dentro foi pensado exclusivamente para acolher e propagar a música de concerto. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais conta com 90 músicos de todas as partes do mundo. E o Instituto Cultural Filarmônica conta com uma equipe de 50 pessoas trabalhando nos bastidores. todos juntos para entregar a você a experiência que é sentir a música dentro da sala Minas Gerais. Venha sentir a música aqui na sala Minas Gerais. Na condição de um dos autores desse requerimento, eu vou iniciar as minhas considerações acerca de todo esse debate que ganhou não só a mídia mineira, mas a mídia nacional nas últimas semanas. Inclusive, hoje, por volta de meio-dia e vinte, meio-dia e meia, deputada Lohana, nós recebemos uma matéria da Itatiaia dizendo que a FIENG tinha se manifestado publicamente fazendo a desistência da gestão da sala Minas Gerais, portanto, não entraria em vigência o contrato que nós tínhamos exaustivamente analisado. E aí eu recebi por parte da imprensa a seguinte pergunta e o seguinte questionamento. Está mantida a audiência? Claro que está mantida a audiência. Porque o que nós vivenciamos, o que nós experimentamos nas últimas semanas em relação ao que foi publicizado, é uma das mais graves situações que eu, enquanto deputado nessa casa, presenciei em relação a um patrimônio público, a um prédio público, a um bem público que, por pouco, se não fosse a reação do Tribunal de Contas, se não fosse a reação dessa casa, nós simplesmente teríamos deixado que o atual governo tratasse um bem público como se fosse algo privado. Inclusive, eu gostaria de começar a minha reflexão dizendo o seguinte, se Romeu Zema tratasse o seu patrimônio privado como ele tem tratado os bens do Estado, ele não estaria pobre, deputada Beatriz Serqueira, ele estaria miserável. Miserável. E aí nós nos deparamos com uma série de irregularidades nos pilares que regem a administração pública. Porque não é um telefonema que deve determinar quem ou qual instituição vai administrar vai administrar um bem público. Se nós não estivéssemos discutindo isso aqui, nós estaríamos abrindo um precedente altamente perigoso para a administração mineira. Ninguém pode ligar do governo do Estado para dizer, deputado professor Cleiton, tem uma mina de nióbio aqui em Araxá e o Estado não quer mais essa mina de nióbio, então vem operar aqui para nós. Você gosta tanto de discutir nióbio na casa, a gente viu que você é um especialista em nióbio, você poderia assumir a gestão. Eu, então, gostaria de iniciar, eu, deputado Coronel Sandro, não sou muito de fazer leitura das coisas, mas são tantos os pontos técnicos no que nós vamos discutir aqui que eu gostaria de colocar aqui em discussão. Em 2020, por meio de chamamento público para a seleção de melhor proposta, a Condemig assinou com o Instituto Filarmônica um contrato de gestão do espaço. O prazo de validade desse contrato seria de até 20 anos, sendo anual o contrato. Portanto, todo ano, o Instituto Filarmônica, ele precisa, pelo contrato de 2020, sentar com o Estado e firmar um aditivo de renovação. Em dezembro de 2023, assinaram um contrato com validade até dezembro de 2024. em abril desse ano, o governo anunciou que firmaria um novo contrato de cooperação técnica para que a Fieng administrasse o mesmo espaço por meio do SESI. O contrato passaria a vigorar em julho de 2024. Entre julho de 2024 e dezembro de 2024, a gestão seria compartilhada entre Fieng e Filarmônica. O contrato de cooperação com a Fieng seria até 2029. Quem leu o contrato, quem viu as notícias, sabe que a Filarmônica poderia optar por permanecer no espaço administrado pela Fieng desde que aceitasse os termos estabelecidos pela Fieng. Nós entendemos que o fato de você ter um outro ente administrando aquele espaço poderia levar a uma privatização da Filarmônica e até mesmo uma utilização daquele espaço para atender interesses privados. Por exemplo, deputada Lohana, vamos fazer aqui uma apresentação em homenagem a determinada mineradora. Vamos distribuir 100 ingressos para essa mineradora e depois a gente vende o restante. Está no contrato, quem leu o contrato, a gente pode absorver que isso era um risco que poderia acontecer. Conforme se verificou, inclusive ontem na visita técnica que nós fizemos, a Filarmônica precisa de um espaço para existir. Mas, além de um espaço para existir, ela precisa ser a gestora daquele espaço que foi preparado ipsis literis para receber uma orquestra. Incluindo o cronograma de apresentação que a Filarmônica exibe publicamente, mas que corria o risco de que, em algum momento, a Filarmônica poderia ser obrigada a se sujeitar aos interesses de quem estava administrando ali, passaria a administrar o espaço. eu diria, então, que, diante disso, a Filarmônica foi colocada no que eu vou chamar de uma escolha de Sofia. Mas, e aqui eu vou até dizer que a Fieng não é a culpada, porque foi oferecida para ela, um grande presente por parte desse governo. Um contrato ofertado com condições excelentes, não onerosos, onde a Fieng sequer precisaria pagar para explorar o espaço. Só lucro. E, de quebra, ainda poder administrar um dos grandes patrimônios culturais desse país, na qual se transformou a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. a possibilidade de arrendamento do espaço, a negociação que envolvesse a participação da Filarmônica de forma gratuita ou pouco onerosa em eventos particulares, era um risco que esse contrato trazia. Além disso, o contrato firmado entre SESI, Fieng, Codemig, é único. Deputado Cásso Soares, deputado Rodrigo Lopes, deputado Coronel Sandro, eu achei que o contrato entre Minas Arena, Mineirão e o governo do Estado era o pior contrato de gestão público-privada da história desse país. Esse contrato que estava para ser assinado, ele consegue superar o crime que se cometeu contra esse bem público chamado Mineirão. Conseguia ser pior. e explico por que sem um chamamento público e sem um processo seletivo, o governo do Estado simplesmente estaria entregando através de um telefonema do governador o espaço da fila harmônica. Sem concorrência, repito, sem licitação, sem chamamento público, ferindo o princípio da impessoalidade, legalidade, principalmente da moralidade. A pergunta que eu fiz aos gestores da fila harmônica, a vocês também foram oferecidos? A pergunta que eu faço ao representante da Fundação Clóvis Salgado, que tem expertise no que diz respeito à gestão de espaços culturais, foi oferecido à Fundação Clóvis Salgado, um contrato dessa mesma monta, dessa mesma natureza, até para que a Fundação Clóvis Salgado pudesse dialogar com o Instituto Filarmônica e talvez até democratizar aquele espaço para que a Sinfônica e outras orquestras também pudessem ter acesso a um dos espaços mais belos que nós temos no país? Deixo essa pergunta. Incumbe observar que o Espaço Itamar Franco é composto pela Sala Minas Gerais, onde ocorrem os concertos da Filarmônica, os espaços foyer de recepção antes dos espetáculos, os espaços de café, estacionamento, sala de instrumentos, sala de ensaio, ainda o prédio administrativo onde existem, deputado Alohana, ontem nós identificamos isso, a Central de Água e Energia, o famoso prédio de mineraria, e aqui, deputado Mauro Tramonte, eu abro um parênteses, talvez seria importante na Comissão de Turismo e Gastronomia uma audiência pública para se discutir a utilização do espaço da mineraria que foi pensado para ser um centro gastronômico e uma escola de gastronomia das riquezas da culinária mineira e está subutilizado, que seria até muito bem utilizado nesse contrato, porém, o contrato não contemplava a utilização de alguns espaços dali que não poderiam ser comercialmente utilizados como o local onde se encontra a EMC. Hoje, a Fila Harmônica gasta R$ 4,5 milhões por ano para a manutenção do espaço que não vende aporte de recursos do Estado. Esses R$ 4,5 milhões são adquiridos pela Fila Harmônica com suas atividades e patrocínios. Resta evidenciar que a Fila Harmônica nunca atrasou uma conta sequer. É preciso deixar isso claro. e ontem também nós fizemos uma pergunta deputados e deputadas aos gestores da Fila Harmônica. Em algum momento vocês disseram que não queriam mais administrar esse espaço e pediram socorro para alguém? A resposta não. Fomos surpreendidos por uma notícia da imprensa que isso estaria acontecendo. Sempre na história desse contrato a Fila Harmônica conseguiu arcar com suas responsabilidades. Esses fatos os levam a crer que o Estado pretendia ter uma orquestra privada para chamar de sua e explorar como melhor entendesse inclusive trazendo ganhos políticos para si e para o Partido Novo contrariando os interesses do setor cultural. Alguns pontos do contrato entre FIENG e CODEMIG que graças a Deus não vai ser celebrado mais mas que merece atenção para que isso não se repita para que não se coloque mais o bode na sala para que não testem mais essa casa que tem deputados que não são subservientes aos interesses privados que querem desmontar o Estado e entregar o nosso patrimônio aos interesses escudos e privatistas de meia dúzia que querem mandar em Minas Gerais. Aqui nessa casa pelo menos ninguém grita e manda calar a boca como a gente sabe que alguns fazem com o governador nas reuniões privadas. Ponto um desse contrato. apenas os espaços exploráveis comercialmente são objeto do contrato. Não se assume o local que não daria lucro e nem comercialmente seria interessante. Dois. Não se pagaria nesse contrato o que eu chamei aqui de nenhuma mariola pela utilização e exploração comercial do espaço. Apenas utilize e conserva tendo que entregar como encontrou o que hoje é feito pela fila harmônica. Não se faz necessário ninguém nesse processo. E tem três que eu elenquei desse contrato. Tem previsão contratual na cláusula 2.4 que pasmem os partícipes têm ciência do termo de permissão do uso 11.005 anexo e parte integrante do referido contrato de gestão e celebrado entre Codemic e o Instituto Cultural Filarmônica. Após a referida data, o uso da sala Minas Gerais pelo Instituto Filarmônica em prol de cumprimento do contrato de gestão dependerá de negociação e instrumento a ser celebrado diretamente entre Instituto Filarmônica e Sede. Por isso que eu chamei esse contrato de a ordem de despejo da orquestra filarmônica. Nós estávamos diante da ordem de despejo da orquestra filarmônica. A FIENG só arcaria com os custos de manutenção dos espaços e conseguisse explorar. Não mantendo a estrutura toda. Nenhum contrato no mundo tem esse tipo de previsão. Sem qualquer investimento, remuneração. Até citei aqui também meu escrito contrato do Mineirão com a Minas Arena, que é muito ruim e deu aso a vários questionamentos. Nem o contrato do Mineirão tem essa previsão. Cinco. Aquilo que eu já disse e repito, essa oportunidade não foi ofertada a outras. Não foi feita tal proposta para ninguém, apenas para a FIENG. A FIENG pode, se quiser ceder, dizia o contrato, emprestar, quarteirizar a gestão, arrendar, fazer o que quisesse com o espaço nos próximos cinco anos. Ela poderia, por exemplo, assumir em julho desse ano sem pagar nada e ceder à filamônica para gerir e em agosto, em troca de dois milhões, por exemplo, o contrato autoriza isso. Um. Compete a Codemig. C. Desde que aderentes ao objeto deste acordo, permitir que o SESI explore comercialmente, ceda ou empreste a terceiros no todo ou em parte os espaços sob gestão compartilhada. Item sete. A Codemig continuaria a arcar com boa parte dos custos, mas o lucro seria do administrador. Oito. No plano de ação, no item 1.9, tem a seguinte previsão. Desmobilização dos contratos de serviço da fila harmônica e, no item 1.10, desocupação de todos os espaços pela fila harmônica. Gente, quem conhece aquele espaço? Ele foi todo projetado. Você tem instrumentos musicais que custam até 1.500 euros. Você tem ali instrumentos musicais caríssimos. Você tem salas que foram projetadas, por exemplo, para ensino àqueles que trabalham na orquestra com percussão. Como é que faria? Você desmontaria a sala e, quando a orquestra voltasse para uma apresentação ou para um ensaio, você teria que montar a sala novamente? Foi o que nós identificamos na visita ontem. O que se retira disso tudo é que não se conseguiria fazer a utilização plena do espaço sem a fila harmônica. A fila harmônica, por seu turno, não existe sem o espaço. Hoje, a fila harmônica consegue gerir o espaço com recursos próprios. Os ingressos são subsidiados pelo Estado. Esse é o único gasto do Estado com a fila harmônica, além, claro, dos incentivos inerentes a todo o setor cultural. Ou, se está interessado em uma exploração comercial do espaço e da fila harmônica, sujeitando a fila harmônica às suas vontades e uso político, ou o governo faz uma ameaça clara à fila harmônica para que sejam retirados os incentivos e subvenções, mantendo o controle do espaço pela fila harmônica, pegando carona no discurso da fila harmônica de que é autossustentável. Frisa-se, mais uma vez, que a Fundação Clóvis Salgado tem o escopo de administrar esse tipo de patrimônio público-cultural. E, repito, o que eu perguntava, por que não passar a administração do bem para a Clóvis Salgado, que poderia firmar contrato com o Instituto de Fila Harmônica, incluindo nas causas contratuais obrigações de democratização da cultura, concessão do espaço, em datas pré-definidas para outras orquestras sem custos adicionais, como, por exemplo, já aconteceu a orquestra da PM, a Sinfônica, a orquestra de Ouro Preto, entre outras. E eu quero encerrar, e eu tenho muito mais coisa para falar, dizendo o seguinte, eu fico com a tradição chinesa que, no radical da palavra crise, tem a mesma raiz do mandarim a palavra oportunidade. Essa crise nos deu possibilidade de vermos uma série de oportunidades, entre elas, como Comissão de Cultura, o projeto de lei que eu estou aqui já montando, que delimite os termos que os contratos de gestão de equipamentos de cultura, seção ou utilização de espaços, devam ser delimitados pelo CONSEC, bem como as cláusulas que devem necessariamente constar, bem como os mecanismos de fiscalização e outros, sim, diretrizes de utilização como democratização do espaço, cultura inclusiva, cultura popular, impossibilidade de exploração comercial por setores privados que sem proveito popular e outras. Lamento profundamente que o Estado tenha colocado uma série de agentes nessa situação, inclusive a própria FIENG, que caiu no conto do vigário, achando que um telefonema daria condições para que a FIENG assumisse a administração de um bem público que é público. E, por ser público, precisa passar pelos trâmites da administração pública, pelo que rege a nossa Constituição e pelo fato de você ter ainda uma Assembleia legislativa, apesar de que isso, de uma certa parte, incomode o Partido Novo e o atual governo do Estado. E como é bom poder estar aqui defendendo um patrimônio que foi sonhado lá em 2008, que foi muito bem, inclusive, abraçado por governos anteriores, até pelo governador Anastasia, que sonhou com a Sala Minas Gerais e batizou-a com o nome de alguém que merece carregar a defesa do patrimônio de Minas Gerais, que nós temos saudade de um governador como Itamar Franco. Viva a Fila Harmônica de Minas Gerais, um dos mais importantes patrimônios culturais da América Latina, que será, quantas vezes for necessário, defendida por essa comissão e por esse deputado. Muito obrigado. com a palavra a vice-presidente da Comissão de Cultura, deputada Lohana. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. eu quero cumprimentar toda a mesa na pessoa do Fábio, nosso diretor da Fila Harmônica, um orgulho tê-lo aqui com a gente, nosso maestro, e motivo de muita satisfação tê-lo aqui ao nosso lado. O motivo da audiência não é de satisfação, mas tê-lo aqui hoje e ter todos da Fila Harmônica aqui hoje é motivo de muita alegria para a gente. Porque, como disse o professor Clayton, quando saiu a decisão de que o contrato entre FIENG e entre... que o contrato da FIENG com a Codemig não aconteceria mais, a gente foi muito perguntado, o telefone lotou de mensagem, vai haver audiência mesmo? Vocês vão permanecer com a audiência? E o que o professor Clayton disse, eu assino embaixo por entender que foi aberta para a gente uma situação muito clara de necessidade de atuação dessa comissão e dessa casa, desses parlamentares, sobre como e que de forma tão promíscua o governador Romeu Zema trata a coisa pública em Minas Gerais. Abriu-se para a gente, escancarou-se para a gente, mais uma vez, porque isso já havia acontecido no passado em relação às outras áreas, a forma promíscua com que o Partido Novo lida com a coisa pública nesse Estado. E aí, gente, a gente está falando de erros de forma e de erros de conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês. Mas, para deixar muito claro, a gente precisa partir de uma premissa. De uma premissa, Tiago, que está presente em documentos 2011 da Codemig. Então, vamos lá, para todo mundo entender. A Sala Minas Gerais foi construída para ser a sede da Filarmônica. Vamos entender isso, todos nós, para que a gente fique na mesma página da discussão? A Sala Minas Gerais foi construída para ser a sede da Filarmônica. Se todos nós entendermos isso e a gente partir da mesma página da conversa, toda essa conversa até agora e toda essa troca de farpas na imprensa, lamentavelmente feita por parte do setor econômico do Estado de Minas Gerais, torna-se ridícula. Porque, a partir do momento que a gente entende que a gente se dedica a se debruçar um pouco sobre a história do nosso Estado, a gente entende que essa discussão não deveria acontecer pela origem e por de onde vem a construção da Sala Minas Gerais e de todo o espaço da Marfranco. Mas vamos lá. Falando dos erros de forma. Primeiro, que a gente deveria ter partido de um processo licitatório ou de um processo de chamamento público se o Estado entendesse que deveria tirar a Filarmônica lá de dentro. A gente não entende isso, a gente não concorda com isso, mas se o Estado entendesse e assim o quisesse fazer, eles deveriam ter feito um chamamento público ou uma licitação. Eles não fizeram. E o que foi dito pelo Poder Econômico para se defender, o governador me ligou e pediu. É onde entra a promiscuidade com a coisa pública que a gente falou. O governador não liga e não pede ninguém para gerir nada em Minas Gerais. E se está ligando e se está pedindo, gente, está errado e é crime. A gente tem na Constituição o princípio da impessoalidade na coisa pública, isso tem que valer alguma coisa, isso tem que ter alguma importância. E aí o capital econômico pode achar ruim, quem quiser pode achar ruim, mas a gente parte do princípio de que a gestão da coisa pública tem que ter impessoalidade. E a gente não pode sair contratando por inexigibilidade quem a gente quer, porque a gente é amigo, porque doa para a nossa campanha, porque concorda com o nosso partido. Não pode. Não pode de direita, não pode de esquerda, ninguém pode fazer isso. Isso é promiscuidade no trato com a coisa pública. Um outro aspecto que é importante de a gente trazer aqui hoje é que não houve diálogo. Não houve diálogo com a filamônica, não houve diálogo com o Conselho Estadual de Cultura e não houve diálogo com essa Comissão de Cultura, para onde depois, quando a gente tem uma Assembleia Fiscaliza, tem que vir secretário prestar contas para a gente, contar o que aconteceu. E aí fica acontecendo e se acumulando situações péssimas de constrangimento para essa casa e para o governo, que não precisavam acontecer. Se houvesse diálogo, não aconteceriam. E a gente fica muito mais feliz quando a gente não precisa apertar ninguém, não é, Cleito? Mas as coisas se acumulam pelos erros, pela falta de diálogo, pela falta de trato, pela falta de cuidado e, eventualmente, a gente é obrigado, enquanto comissão, no nosso papel fiscalizador, a apertar a gente aqui nessa comissão, que é o que a gente vai ter que fazer no próximo Fiscaliza para entender e mergulhar na promiscuidade com que esse contrato foi feito. Então, não houve diálogo nem com a filamônica, nem com o Conselho Estadual de Cultura, que faz o controle social, que faz o controle externo das ações da Secretaria de Estado de Cultura, nem com essa comissão, que, enquanto poder legislativo, é a responsável por acompanhar as políticas feitas pela Secretaria de Estado de Cultura e de Turismo. A gente também percebe um problema de conteúdo muito sério. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o contrato da Codemig com a FIENG, mas no contrato, nos objetivos específicos, trazem abertamente e com essas palavras o objetivo de que a FIENG transforme a Sala Minas Gerais em um local multimodal. Vocês sabem o que é multimodal? Todo mundo sabe o que é multimodal. Um espaço de arte multimodal é um lugar que pode ter dança, música, teatro, apresentações de artes visuais, todo tipo dentro das artes que a gente tem. e todas importantíssimas e valorizadas por nós da Comissão de Cultura aqui da Assembleia. Mas a Sala Minas Gerais não foi construída para receber um espaço multimodal com uma pluralidade desse tamanho de apresentações. É impossível, por exemplo, fazer uma apresentação de teatro, gente, onde você tem público dos dois lados. Como você vai fazer uma apresentação de teatro assim? E será que a Codemig se debruçou sobre isso na hora de fazer esse contrato? ou será que foi a ligação do governador que mandou fazer e aí faz e pronto? Promiscuidade no trato com a coisa pública. Um outro aspecto importante que a gente precisa dizer é que a gente poderia ter aqui uma discussão sobre como a gente precisa ampliar o acesso a outras orquestras, a Sala Minas Gerais. A gente topa essa discussão. Vamos fazer essa discussão? Se quiser fazer essa discussão para que a gente amplie, para que outras orquestras do Estado, orquestras populares, orquestras do interior, orquestra da polícia, todas as orquestras possam fazer mais uso da Sala Minas Gerais, a gente faz essa discussão. Mas é preciso dizer que restam pouco mais de 90 dias por ano livres no calendário da Fila Harmônica. Sim, porque ao contrário do que o representante de parte do Poder Econômico de Minas Gerais disse, a Sala Minas Gerais não está ociosa. Ela teve 270 dias de ocupação no ano passado. e considerar como os dias de ocupação apenas os dias em que a gente tem conserto é de uma ignorância tão grande quanto achar que a montagem de um carro, por exemplo, é feita no dia que se instala o pneu. Cada conserto que a Fila Harmônica faz tem mais de 10 horas de ensaio. E essas horas de ensaio, gente, são horas de ocupação da Fila Harmônica. Tem audições, tem recitais, tem gravações, tem muita coisa. Mas é como na educação. A deputada Beatriz é a presidenta da Comissão de Educação. O governador conversa com todo mundo para resolver os problemas da educação de Minas Gerais. Conversa com a FIENG, conversa com o Itaú, conversa com todo mundo. Só não conversa com o professor. Só não conversa com quem está dentro da sala de aula. E talvez, se na constituição desse contrato tivessem conversado com a Fila Harmônica, não teriam passado uma vergonha tão grande pedindo e exigindo coisas que estruturalmente são impossíveis, seja pela ocupação do espaço, seja pela forma que o espaço foi construído. A gente tem uma outra questão importante dentro da acusação de que a sala é subutilizada, que só nesse ano a previsão é de que cerca de 20 orquestras externas se apresentem na Fila Harmônica. E vai gerar uma receita de quase um milhão de reais. Uma receita crescente quando a gente pega os últimos cinco anos. Saiu de pouco mais de 200 mil reais essa receita com concertos de orquestras externas e está chegando a um milhão e quatrocentos mil reais, mostrando que a Fila Harmônica consegue muito bem correr atrás de recursos e trazer recursos para o seu sustento lá dentro da sala Minas Gerais. Então, eu entendo que nessa confusão de problemas de forma e de problemas de conteúdo, a gente está vivendo aqui hoje, Cleiton, um momento quase de uma catarse. Eu acredito de coração que o governo do Estado e que a FIENG não entenderam o tamanho do vespeiro que estavam mexendo até que começaram a mexer. A repercussão foi muito grande. Saiu na Folha de São Paulo, saiu na imprensa nacional, pegou mal, gente. Vamos falar a verdade? Pegou mal, ficou feio, ficou um filho feio sem pai. E aí, quando fica um filho feio sem pai, a gente precisa resolver. Parte da solução foi dada hoje com a decisão, vi que o Flávio chegou, queria cumprimentá-lo, parte da decisão foi feita quando a FIENG decide abrir mão de continuar com o contrato com a Codemic. Que bom. Assim, a gente não permite no erro. Cometê-lo é ruim, continuá-lo é pior. Mas tem um outro aspecto importante, e esse outro aspecto importante é o do início da minha fala, que a gente consiga avançar rumo a acabar com a promiscuidade na lida cotidiana da coisa pública em Minas Gerais. E aí, para encerrar a minha fala, eu queria dizer que o nosso mandato protocolou dois projetos de lei. a gente protocolou um projeto de lei tornando de relevante interesse cultural a Sala Minas Gerais e outro tornando de relevante interesse cultural a Filarmônica. A gente também oficiou o IEFA para garantir que o Estado proceda com o tombamento da Sala Minas Gerais. É assim. é assim que a gente tem que tratar. É dessa forma que a gente tem que tratar a Filarmônica. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Lohana. Os deputados que quiserem falar, se inscrevam. Eu vou atender aqui o pedido do deputado coronel Sandro, que tem um outro compromisso, mas com a palavra, porque aqui o espaço é um espaço democrático, coronel. Obrigado, senhor presidente. presidente. Eu cumprimento os colegas deputados que se fazem presentes aqui, além dos convidados para essa audiência pública. E a todos os presentes, sejam muito bem-vindos. Essa nossa casa, ela é muito plural, realmente, e é importante que vocês estejam aqui. Senhor presidente, as minhas falas aqui, vou buscar me ater ao tema, naturalmente, que nós não podemos desviar do tema da finalidade da audiência pública e buscam contribuir e esclarecer eventuais dúvidas que possam haver e também acrescentar alguma coisa ao debate, se é que é possível. A minha primeira manifestação, eu gostaria de lembrar isso, que a Sala Minas foi um investimento elevado do Estado de Minas Gerais de mais de 400 milhões de reais, salvo engano, 2006, 2008, e esse recurso saiu da administração indireta da CODEMIG, à época, hoje a CODENG. Pois bem, e eu me ative aqui, e o que eu achei interessante, buscando também acrescentar mais informações ao debate, a finalidade da audiência é debater a sessão da Sala Minas Gerais para iniciativa privada ou terceiro setor, encerrando o contrato de gestão da filarmônica. Eu considero uma impropriedade porque o espaço já está cedido para iniciativa privada, porque o Instituto Cultural Filarmônico é de natureza jurídica privada, ele não é público. é importante que se faça esse esclarecimento porque a nossa função aqui é defender o Estado de Minas Gerais, o povo de Minas Gerais e a gente só faz isso com informações transparentes, nós não podemos esconder nada. ouvir também aqui na audiência que seria uma inadequação absurda fazer a sessão do espaço para o SESI sem processo licitatório, porque eu até concordo, eu acho que tudo que a gente puder fazer se tiver licitação é ótimo, mas lembrando que existem excepcionalidades e tanto é que existem que os primeiros contrastes de gestão com o Instituto Filarmônico até 2020 foram feitos sem licitação. Então, como é que se cobra a licitação agora? Eu ouvi aqui também que o espaço foi construído para a filarmônica. Gente, só lembrando, nada contra a filarmônica, muito pelo contrário, é uma orquestra maravilhosa e nós mineiros devemos nos orgulhar da filarmônica. Mas, quando o espaço foi construído, se alguém disse que estava construindo para a filarmônica, falou bobagem, porque não se pode usar dinheiro público para construir algo para ser usado por uma pessoa privada já determinada. É o maior crime que poderia ter acontecido. se isso realmente houve. Eu ouvi aqui também que não há financiamento do Estado de Minas Gerais para a filarmônica. Olha, os relatórios que eu tenho aqui constam repasses do Estado de Minas Gerais desde 2008. só para citar dois exemplos, foram cerca de 17 milhões em 2023 e 19 milhões em 2024, mas somente 5 milhões foram pagos, mas foram empenhados 19 milhões. Então, tem, sim, dinheiro público do Estado de Minas Gerais na filarmônica. Nós não podemos esconder essa informação. e eu procurei ainda a informação, não sei se está precisa, e me perdoe e corrija, se alguém tiver condição de corrigir aqui, que esses repasses do Estado de Minas Gerais correspondem a cerca de 40, a 50% do orçamento da filarmônica anualmente. Não? Não, não. Então, depois, quem tiver a informação precisa, por favor, corrija, porque nós não podemos passar para vocês informações imprecisas. Está ok? Muito bem. Só um minuto, pessoal, vamos ouvir o deputado. Inclusive, todos esses números, deputado Coronel Santos, se me permite, desculpa interrompê-lo, mas nós pedimos até a presença aqui do Instituto Filarmônica, que foi convidado para esclarecer exatamente para toda a classe cultural que essas dúvidas pairam também, porque tem muita coisa por aí, mas é importante o seu questionamento que vão poder ser esclarecidos aqui. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Continuando, gente, nós vivemos num país de terceiro mundo, nosso Estado de Minas Gerais está com uma dívida de cerca de 165 bilhões com a União, nós não sabemos como é que nós vamos pagar essa dívida, nós temos muitas dificuldades até para entrar em um acordo aqui na Assembleia sobre como isso vai ser resolvido, e tem que ser resolvido nos próximos dias. Até o dia 20 nós temos um prazo que eu acredito que vai ser prorrogado, porque outras autoridades em nível federal e do Estado de Minas Gerais estão tratando o assunto. mas o certo é que nós vivemos num país pobre. E, olha, eu não sou de ficar choramingando isso, não, eu acho que todo mundo tem que ter boa e ótima remuneração, eu defendo isso, nós temos que buscar isso. Agora, pode ter boa, ótima, excelente, super remuneração, mas tem que estar no local do trabalho. Eu tive uma informação e eu quero que me corrijam se eu estiver errado, que nós temos um regente, um maestro, que tem uma remuneração de 140 mil reais, equivalente à remuneração de 100 mineiros que ganham o salário mínimo e que mora na Flórida, vem aqui duas vezes por ano e... Deputado. Espera, eu... Deputado. Espera, eu estou no meu momento de falar. Só um minuto, com todo respeito, eu estou presidindo aqui essa audiência, isso não é o tema da audiência, não entra. o salário... O salário... É sim, ué. É o tema. Olha... Só um minutinho. Só um minutinho. Mas é o tema. Com todo... Com todo... Sim, transparência, mas essa daqui ele vai poder esclarecer isso aí. Só que... Vocês vão... Vocês vão ficar se manifestando aqui. O senhor não me... O senhor está me interrompendo? O senhor não interrompeu a outra deputada que falou. Por que eu tenho que ser interrompido? Não, porque a deputada... Porque a deputada, ela se ateve ao objeto dessa audiência. O uso do recurso público... estou falando com o coronel Sandro. Eu não estou falando com o senhor, estou falando com o deputado coronel Sandro. Presidente, o uso do recurso público pelo Instituto Cultural Filarmônica, seja para quaisquer despesas, faz parte do objeto, sim, ué. Então vai, coronel. Continua. Sim. Eu sempre faço a ressalva. Foram informações que nós recebemos. Peço também, e eu acredito que vai ser esclarecido, realmente confirmem se isso é verdade, se realmente o maestro tem essa remuneração, lembrando, não sou contra, quem é bom tem que ganhar é bem mesmo, mas tem que vir no local do trabalho, né? Pelo menos isso. E, segundo consta, não sei se é verdade, ele trabalha aqui para Minas Gerais, mas reside em Ponta Pedra Beach, na Flórida, Estados Unidos. É o maestro, o senhor Fábio Mequete. É o diretor regente da orquestra. Bom, é um esclarecimento que eu gostaria que fosse feito também. E, se eu estiver errado com a informação, eu já peço desculpas à pessoa, ao maestro. bom, temos uma outra informação, senhor presidente, que o espaço, ele tem, a utilização do espaço lá, sobram ociosos 134 dias anuais. É claro, é um espaço magnífico, exuberante. Não acredito que tenha sido, que não poderia ser legalmente feito para a filarmônica, mas para orquestras sinfônicas do nível e da excelência da filarmônica. aí eu me pergunto, nesses dias ociosos, outros grupos, outras manifestações culturais e artísticas não poderiam usar o ambiente como palco? Outra pergunta, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, administrada pela Fundação Clóvis Salgado, não é isso? Eu acredito que a orquestra deva em algum momento utilizar o espaço lá, mas não poderia utilizar mais, não? Não poderia ser uma gestão conjunta? Por quê? A nossa Orquestra Sinfônica, que é patrimônio mesmo, porque ela pertence ao Estado de Minas Gerais. A filarmônica é patrimônio cultural, sim, mas não é pública. Ela não é de funcionários públicos. É isso que eu estou falando aqui. Ah, meu amigo, palco que dá no Chico, dá no Francisco, meu irmão. Fica esperto. Muito bem. Então, senhor presidente, essas manifestações que eu fiz aqui é para exatamente tornar democrático o debate, porque debate que tem só um lado, ele não é debate, ele é uma exposição de ideias. E, anteriormente, nós até cuidamos para que isso aconteça e eu agradeço a vossa excelência o convite ao presidente da Codente que está aqui para falar também, porque ele inicialmente não estava na lista de convidados. Estava sim, coronel. Estava, então desculpe. Inclusive, no dia de ontem, até quero saudar aqui a presença do presidente da FIENG, Flávio Rosco. Fui. Cadê o presidente? Só para esclarecer, deputado coronel Sando, que ontem eu recebi um telefonema do deputado João Magalhães solicitando a presença do presidente e imediatamente eu acatei, porque eu acho que é um espaço aqui democrático e todo mundo tem o direito de fazer os seus esclarecimentos. Então, só para esclarecer que em nenhum momento essa comissão se furtou de promover o debate. Inclusive, V. Exª pode continuar tranquilamente. Presidente, é claro que eu sei que, mediante pedido, V. Exª jamais faria isso. Mas é porque é praxe nessa casa chamarem de debate o que é simplesmente uma exposição de ideia de um lado só. Isso aqui é comum. Já passei por isso aqui em várias audiências. Então, para encerrar, eu quero dizer a todos vocês, aqueles que estão aqui em decorrência da Filarmônica, os que estão aqui em decorrência da FIENG, da Orquestra Sinfônica, nós temos que proteger os nossos bens culturais. Mas nós temos que fazer também um equilíbrio de valores e usar a informação precisa. E hoje eu já fico feliz que pelo menos uma coisa eu esclareci aqui. Não está havendo privatização do espaço. E nem é. E nem foi. quando houve o contrato de gestão com o Instituto Cultural Filarmônico. Isso é um modelo de gestão que não é privatização. Chamar agora de privatização porque a FIENG se ofereceu como colaboradora, aí também não pode deixar passar. Então tem que se fazer a correção. Tem que se fazer o que é justo. E, presidente, para encerrar, ao agradecê-lo por permitir que eu falasse aqui antes de outros deputados, se o senhor acha que o contrato é absurdo, o senhor pega, então, o contrato que está em vigor. O senhor vai encontrar as mesmas coisas lá. Então o que nós estamos discutindo aqui, gente, não é a natureza do contrato. Nós estamos discutindo aqui e é. Por que a Filarmônica não vai continuar tendo a gestão plena do espaço? Se isso é viável para Minas Gerais, se nós podemos compartilhar com outros o que eu acho que deve ser feito, que é o mais justo e o mais correto quanto todos os mineiros. Então é isso que está em discussão. Porque esses contratos, quando são feitos pela administração pública, eles passam sob o crivo de muitos especialistas em direito, que não é o meu caso, não acredito que seja o caso do professor Cleito. E criticar um contrato é fácil, mas se o contrato estiver viciado, justiça. Para que tem justiça? Vai lá questionar judicialmente. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Peço desculpas e ressalvas por eventual informação que eu tenha passado aqui que não corresponde à integralidade ou à totalidade ou à veracidade, porque eu recebi, mas peço, por favor, que corrijam. Informações. As minhas opiniões, eu não abro mão delas para ninguém. Está certo? Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Coronel Sandro, a deputada Lohana pediu pela ordem com a palavra a deputada Lohana. Presidente, eu pedi questão de ordem só para fazer um registro público sobre como é interessante observar o incômodo de algumas pessoas quando a gente tem pessoas no setor cultural ganhando bem e com gastar 200 milhões de reais na construção de um espaço de cultura. Mas essas pessoas, presidente, não se incomodam com um bilhão de isenção para o dono da localiza, para o bolso dele. Não se incomodam com o aumento de 300% para o governador. Eu só queria deixar isso registrado, presidente. Mas eu estava... Já tomei a palavra aqui. É o nome de ninguém, gente? É porque estão questionando porque não é objeto. Eu só queria dizer, Coronel Sandro, queria dizer, Coronel Sandro, que nós concordamos em grande parte do que o senhor falou, inclusive da questão da democratização do espaço. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que o Instituto Filarmônica, que é uma organização social de terceiro setor, nós poderíamos estar aqui discutindo, enquanto comissão, enquanto Codemig, enquanto governo do Estado, quem sabe um novo contrato envolvendo a Fundação Clóvis Salgado. O que nós questionamos é que não houve nenhum tipo de diálogo, a palavra usada pela deputada Lohana. Quando eu disse para o senhor que a questão do salário do maestro não estava no objeto, que o senhor fez as suas considerações, que trouxe ao objeto, eu só queria lembrar o seguinte. O Kirill Petrov, que é o maestro da Filarmônica de Berlim, ele ganha 250 mil euros por mês. Nós temos aqui no Brasil um costume que é talvez um espírito exatamente de não valorizarmos a nossa cultura. E se fala tanto nesse governo em meritocracia, eu tenho a plena convicção e a plena certeza que o maestro conseguiu chegar nesse patamar para o mérito e ter um salário que talvez aos olhos da sociedade como um todo ele possa ser um salário robusto, mas o que nós estamos fazendo nessa comissão, com todo respeito, na hora, nós vamos depois abrir para o público, se a senhora quiser fazer o uso da palavra, eu vou permitir, inclusive, para a gente fazer algumas inscrições. eu citei aqui Berlim para dizer que um dos objetivos dessa comissão, inclusive, é que a gente democratize o acesso das pessoas aos robustos investimentos que, principalmente, o atual governo federal tem proporcionado através da Paulo Gustavo, da Aldebank 2 agora, para que quem é fazedor de cultura possa ter condições também de ter renda nesse país. Então, eu não vejo, por exemplo, deputada Beatriz, o mesmo ímpeto para se criticar o salário de juízes e desembargadores que chegam a 350, 450, obrigado, deputado Coronel Santos, 450 mil reais, mas, quando se fala de alguém da cultura, a crítica é dessa forma. Deputado Cásso Soares pediu a palavra, com a palavra, deputado Cásso Soares, líder do bloco do governo nessa casa. Muito boa tarde, senhoras e senhores, muito bem-vindos, bem-vindas à Casa do Povo Mineiro, Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigado, presidente, professor Clayton, presidente dessa importante comissão, e também a vice-presidente, deputada Lohana França, cumprimento meus colegas aqui, participantes também, deputada Beatriz Serqueira, deputado Antônio Carlos Arantes, coronel Sandro falou e teve que se ausentar. Passou por aqui também deputado Mauro Tramonte, muito interessado sempre nas questões da nossa cultura. Aproveito para cumprimentar também o nosso presidente, Diomar, que nos brinda com a sua presença aqui, e vai ter a condição de apresentar muito do que é feito pelo Instituto Filarmônica de Minas Gerais, e de modo muito especial também cumprimentar o nosso maestro, Fábio Mechetti, a quem agradeço sempre os préstimos e serviços à frente da nossa Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Eu lamento muito, mas eu tive a oportunidade, deputado Rodrigo Lopes, aqui também. Eu lamento muito, mas tive a oportunidade de esclarecer aqui para o deputado coronel Sandro, meu colega, amigo, que infelizmente ele foi induzido a erro, e perguntei a ele se ele participa, ou se ele frequenta a Orquestra Filarmônica às quintas e terças-feiras aqui na Sala Minas Gerais, porque todas as vezes que eu fui, o nosso regente, maestro Fábio, estava lá à frente dando um show de apresentação juntamente com os músicos que abrilhantam a nossa Orquestra Filarmônica. E esclareci. E aproveito para pedir desculpas. Diomar, maestro, a todos, por invadir essa privacidade, invadir essa questão pessoal. Todos nós sabemos que o serviço pelo qual o senhor foi contratado, o senhor entrega com muito sucesso, muita eficiência. E aproveito para cumprimentar também o presidente da FIENG, Federação das Indústrias, caro Flávio Roscoe. Tive a oportunidade de fazer contato com o presidente Flávio assim que recebi a notícia sobre essa sessão. Tivemos até uma conversa interessante naquele momento. Eu levei a minha preocupação a ele. E aqui está um pouco do resultado, do desenrolar da minha preocupação daquele momento. O presidente Tiago Toscano aqui também presente. Eu peço licença a todos, apenas por uma leitura rápida aqui. Fábio Mechetti é diretor artístico e regente titular da Fila Harmônica de Minas Gerais desde a sua fundação em 2008, sendo responsável pela implementação de um dos projetos mais bem-sucedidos no cenário musical brasileiro. Construiu uma sólida carreira nos Estados Unidos, onde esteve 14 anos à frente da Sinfônica de Jacksonville. Foi regente titular das Sinfônicas de Syracuse e de Spokane e conduz regularmente inúmeras orquestras. Foi regente associado da Mitzlav Rasprovich na Orquestra Sinfônica Nacional de Washington e, com ela, realizou concertos no Kennedy Center e no Capitólio Norte-Americano. Conduziu as principais orquestras brasileiras e também em países da Europa, Ásia, Oceania e das Américas. Em 2014, tornou-se o primeiro brasileiro a ser diretor musical de uma orquestra asiática com a Fila Harmônica da Malásia. Mechetti venceu o concurso de regência Nicolai Malco e é mestre em composição e em regência pela Julliard School. Em 2024, realizará concertos com a Orquestra Petrobras Sinfônica e a Sinfônica de Porto Alegre, além de retornar ao Teatro Colom em Buenos Aires. É um pouquinho só do currículo do nosso maestro Fábio e que nós temos a satisfação e o prazer de tê-lo à frente da nossa Orquestra Fila Harmônica. Motivo de muito orgulho e não éramos para estar entrando aqui na sua privacidade, na sua individualidade e, muito pelo contrário, muito menos era para estarmos aqui hoje discutindo uma divisão. Éramos para estar aqui discutindo a promoção, a evolução da nossa cultura através da Fila Harmônica e através das diversas outras manifestações culturais que temos no nosso estado de Minas. Se custa, tudo custa. A saúde custa, a educação custa, a infraestrutura custa, os regimes especiais de tributação às empresas mineiras custam e a cultura tem que custar também. A cultura pura e simplesmente aquela que parte do povo, ela vai ser provocada e deve ser fomentada pelo poder público para chegar em todos os quinhões. Nós não queremos apenas a cultura popular, nós queremos a cultura erudita, a cultura clássica e nós devemos ter orgulho do que foi feito pelos governos anteriores com o estabelecimento da Sala Minas Gerais, com a concepção da Sala Minas Gerais para abrigar a Orquestra Fila Harmônica de Minas Gerais, sem prejuízo de qualquer apoio e incentivo de outras tantas orquestras que nós temos no nosso estado. Portanto, o que eu quero aqui é conclamar a todos para que essa divisão seja deixada de lado, fique para trás. O que eu li agora há pouco, e aqui o presidente Flávio vai ter oportunidade de dizer, é que a FIENG assinou um destrato, ou seja, tudo volta como antes. Nós devemos sentar à mesa e, ainda que a Secretaria de Cultura esteja aqui representada, eu sinto ainda a falta da presença do secretário Leônidas. Eu sinto a falta daquele que deveria estar aqui ouvindo e poder tratar sobre como se dará a evolução, o progresso, se existem falhas no contrato, como podemos melhorar e não simplesmente na calada da noite ser feito um contrato desse. E aí eu peço licença aos senhores aqui, signatários, sem o envolvimento da nossa sociedade, sem o envolvimento da Assembleia Legislativa, sem o envolvimento de grande parte do governo do estado, porque quando liguei para o secretário de governo, ele sequer estava sabendo do assunto. e eu disse ao presidente Flávio, presidente Flávio, isso vai repercutir muito. Nós estamos mexendo num tema que é patrimônio do estado de Minas Gerais. E aqui estamos, depois de diversas manifestações populares. E é para isso que temos a nossa democracia. Para que hoje estejamos aqui na Casa do Povo discutindo os rumos da nossa cultura, especialmente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Se custa, custa. É óbvio que custa. Orquestra de Londres, de Berlim, de diversas outras que orgulham aqueles países são, na sua maioria, custeadas pelo poder público, promovidas pelo poder público. Isso não é nenhum crime que nós estamos fazendo. Agora, nós não batemos lá na porta da Codemig para dizer o que o presidente tem que fazer ou não fazer. nós não batemos na porta da FIENG para dizer o que o presidente tem que fazer ou não fazer. Eles foram constituídos dentro do poder que eles têm para eles poderem gerir as suas instituições. O presidente Diomar continue na sua saga, na sua determinação, no seu trabalho à frente da Filarmônica. Maestro Fábio, todos os músicos, todos os servidores do Instituto Filarmônica tenham o nosso respeito, tenham o nosso incentivo e a nossa defesa para que a Filarmônica possa perdurar por tantos anos e levando o nome de Minas Gerais por onde passar. Muito obrigado, senhores. Deputado Cássio Soares, eu não poderia deixar aqui como presidente dessa comissão de agradecer a vossa excelência e mais uma vez externar aqui a minha admiração, a sua coerência, a sua ética, a sua lisura de como líder do bloco do governo trazer aqui uma fala conciliatória que é o objetivo dessa audiência pública. Uma voz importante nessa casa que demonstra que o que nós estamos fazendo nesse momento aqui é tentando aparar arestas e corrigir os humus que foram dados exatamente pela inexistência de algo que deveria ter acontecido, do diálogo. Passo para as suas considerações a palavra para o deputado Antônio Cairzarantes. Gostaria de cumprimentar o professor Coito, aqui para o nosso presidente, que unir cumprimentados deputados também, Beatriz, Mohana, deputado Beleco, os deputados que acabaram de sair também, na pessoa também do Diomar, grande amigo, presidente da FIU Armônica, eu queria também cumprimentar todos os integrantes, todas as pessoas que estão aqui na defesa da FIU Armônica, enfim, todos os presentes, de forma muito especial também, Flávio Rosco, grande presidente da FIENG, também o Tiago, da Codege, e todas as autoridades aqui presentes. Quando eu falo da FIU Armônica, quando eu falo daquele espaço, eu acompanhei desde o primeiro Tijolo, na época, principalmente com o governo Anastasia, que era o sonho dele de deixar vir um grande legado, e deixou. Ontem eu passei duas vezes à noite, estou com o neto internado no Mater Dei. E aí, em função também da polêmica, a gente faz questão de ficar olhando mais. É um belíssimo de um espaço, é uma riqueza para o Estado, é uma riqueza para o Brasil. E, realmente, e também eu não sou um frequentador assíduo, mas já frequentei por várias vezes, eu e minha esposa. E, viu, Dilmar, você que muitas vezes recebe lá na porta com esse jeito tão bacana, e, realmente, as pessoas ficam em paz, não é? É muito bom. Agora, eu posso dizer que o modelo, no meu entendimento, de parceria, exauriu. E tem que ser repensado. Quando se fala de FIENG, quando se fala de Flávio Roscoe, eu conheço esse moço antes de ser presidente da FIENG. Sempre foi uma pessoa muito conciliadora. Acha a solução que, muitas vezes, a gente nem acha, e ele aparece com as soluções. Todas para promover o desenvolvimento da indústria, do emprego, da renda das pessoas, e em todas as áreas. E, quando se fala de FIENG, e, quando se fala de Filharmonica, gente, a Filharmonica taca a corda no pescoço. Ela está em uma situação financeira difícil. quando se diz que ela sempre pagou as contas em dias, não é verdade. Não faz milagre, gente. É menos renda do que despesa. Se tem despesas exageradas, eu até achei que, realmente, não combina com o Brasil, talvez combine com outros países, com os Estados Unidos. Quando você vai, por exemplo, em Roma, você vai em um espaço cultural, e que, ali, realmente, tem Filharmonica fantástica. Fã de Roma, já fui em Roma, fui em Paris, Londres. Olha na programação. É muito variável. Não é só uma Filharmonica. Você tem ali, não, hoje, eu não quero vir tal dia. Isso aqui vem melhor com o meu entendimento, com a minha vontade, com o meu gosto. o que eu vi da FIENG até agora é isso, sabe, gente? Não é tomar nenhum espaço, não é tirar ninguém, é vir para dentro uma entidade que tem peso, que tem recurso, que tem vontade, que tem dinamismo, tudo que pôs a mão deu certo, e faremos uma Filharmonica maior, sim. Pelo contrário, nós vamos fortalecer a Filharmonica, mas vamos poder também democratizar mais o espaço. É muito grande. é muito bom o espaço e cabe mais, merece mais. E, olha, quando a FIENG coloca para ser parceira, gente, nós temos que respeitar mais ainda e te cumprimentar, sabe? É isso que nós queremos. se o cidadão belo-horizontino do Brasil e do mundo tem um espaço que ele vai poder apreciar em essa Filharmonica, ele vai poder apreciar uma Filharmonica que o Diomar, meu amigo, não vai estar lá descabelando pela falta de recurso financeiro, pelos déficits. ela vai ter outros espaços, outras opções. É isso que nós queremos. Então, Fravio, talvez a forma, a forma de abordagem não foi a mais feliz. Tudo bem, não sei, talvez não fosse. mas nós temos um único objetivo que é fazer daquela sala Minas Gerais, daquele espaço, um espaço muito mais participativo, muito mais fortalecido, uma Filharmonica que cada dia mais tranquilo que tenha, segurança que o dia de amanhã estará com as contas em dia que vai poder participar sem nenhum problema que amanhã o Estado africotente esteja lá, que seja, que a arrecadação não seja suficiente para a sobrevivência. Gente, eu estou na vida pública há trinta e tantos anos. Seis mandados de deputados. Já vi muita entidade que resistiu em determinados momentos, apegou-se ao modelo e ficou pior. E, Fravio? Já vi muitas cooperativas que quebraram porque não entenderam que a situação estava difícil. E não é diferente, gente. Não tem milagre, não. Então, Fravio, entre meus amigos deputados e deputadas. Posso até, Rodrigo, também quero entender melhor que talvez a abordagem, a forma que foi comunicado. Me alegro que não houve diálogo. A Codêge me mostra ali correspondências provocando, chamando e que não teve a resposta. Então, como é que você faz diálogo? se você manifesta e a pessoa não se manifesta. Aí não tem diálogo. Mas, então, se não houve diálogo, a provocação houve da Codêge e do Estado. Gente, só temos que ser maior do que tudo isso. A sala de Minas Gerais é muito grande e nós não merecemos, não podemos, apequená-la. Vamos juntos, vamos acreditar que, junto com a FIEG, junto com o Codêge, junto com todos vocês, junto com o Fibra Mônica, junto com os servidores, junto com o Diomar, meu amigo, com nós, deputados, todos, nós podemos fazer, sim, essa sala de Minas Gerais o espaço que tanto merecemos cada dia mais fortalecido. E contem comigo. Muito obrigado a todos. Obrigado ao deputado Antônio Cazara. solicitaram aqui, presidente Flávio, que o senhor fizesse uso da palavra, porque tem um outro compromisso. Vou permitir, por favor, com a palavra, presidente da FIEG, Flávio Rosco. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer aqui o presidente da comissão, o professor Clayton, pela oportunidade aqui do espaço e da fala. Gostaria de cumprimentar todos os outros deputados aqui presentes, na pessoa do Dr. Clayton, e, como já foram todos nominados, me permitam aqui ir direto ao ponto, porque eu acho que é o que todos querem. Muitos não entendem a natureza do SESI. Falam FIEG, a FIEG é a entidade que comanda o SESI, mas o SESI, ele é o serviço social da indústria. E social é para o trabalhador, não é para o industrial. A natureza do SESI permite, sim, ele é instituído pela constituinte. O SESI é um serviço que está na nossa constituinte, como serviço social autônomo. E ele tem algumas prerrogativas na sua formação jurídica que permitem com que ele opere em eventuais casos com dispensa de licitação, como é o caso específico, já que o nosso júdico analisou profundamente porque é uma entidade sem fins lucrativos, com objetivos sociais. E, no caso, de promover a cultura do trabalhador. Do trabalhador. Então, atacar o SESI é atacar aquele que promove a cultura, o lazer, a saúde do trabalhador. E não são poucos que são atendidos pelo SESI, pelo SENAI, não. Na saúde, segundo os trabalhos, são 800 mil pessoas em Minas Gerais. alunos, nós temos 250 mil em Minas Gerais. Destes, 85 mil com bolsa integral. Agora, quando nós chegamos lá na FIEM, professor, no SESI, no SENAI, foram necessárias mudanças. E, claro, que nem todos entenderam. Nem todos entenderam o impacto dessa transformação. E, claro, há sempre resistência. Não se muda sem resistência. Não se transforma sem resistência. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos 75 mil alunos. E a entidade dava um déficit de 60 milhões de reais. A entidade, hoje, tem 250 mil alunos com 85 mil de bolsa integral e vai dar um superávit esse ano de 700 milhões de reais. E eu digo que cada real importa, que cada real, a cada 11 mil reais, é um aluno que tem bolsa integral do sistema por ano. Então, eu queria dizer que o nosso trabalho na cultura, o SESI não está entrando lá para ganhar dinheiro, não. O SESI está entrando lá para viabilizar o projeto. Era esse o objetivo. O governo nos procurou porque tinha um problema. Por favor, deixa eu só concluir no final. O objetivo do SESI e a alta diretoria da Filarmônica sabem disso. E a alta diretoria da Filarmônica bate na minha porta desde 2019 e sempre foi ajudada. Sempre. Basta olhar quem são os doadores de lei Rouanet. esse trabalho vem sendo feito a todo momento e sempre. Inclusive aqui, agora, enquanto estou falando, tem mensagem do Conselho da Filarmônica falando vamos trabalhar juntos, já quer trabalhar amanhã. para dar dinheiro para dar dinheiro a gente pode sempre. Para contribuir com algo além disso, às vezes, nem sangue. em hora nenhuma eu fechei a porta, seja para o governo, porque é um problema do governo, porque o governo não tinha recursos para continuar, como era um problema para a Filarmônica. entendi que era uma solução que atendia a todos. Recebi, sim, por iniciativa do presidente do Conselho da Filarmônica, ele no dia 5 de março. Inclusive, já confirmou isso em entrevista para o Globo. Falei com ele que não poderia falar de detalhes do nosso contrato porque tinha um termo de sigilo. O documento é público quando ele é assinado, porque ele é um documento público, mas na tratativa não necessariamente. Mas expliquei para ele todo o escopo do que a gente poderia fazer em conjunto e do que eu imaginava e como a Filarmônica estava incluída nesse processo há todo tempo e que era para ajudar a Filarmônica. Ele entendeu o nosso propósito e respondeu no dia seguinte com muito obrigado, dizendo que iríamos trabalhar em conjunto, sim, e que o Diomar também estava ciente. Isso é um documento, eu tenho ele comigo. Foi quando eu entrei em estado de choque no dia 6 de abril, quando assinamos, e logo depois, não sei, dia 9, solto uma nota da Filarmônica sabendo que tinha conhecimento de nada. poderia não ter conhecimento do teor do contrato, porque isso não muda nada, mas tinha conhecimento total da nossa intenção de trabalhar em conjunto e do nosso propósito em apoiar. Haveria, já haveria um contrato da Filarmônica que tinha data e fim no dia 13 de julho para acabar. O nosso contrato é posterior a esse contrato. Tanto é, meus senhores, que é falácia que nós vamos despejar a Filarmônica, porque agora há já um destrato. E no dia 13 de julho, se nada for feito, a Filarmônica não tem mais direito da sessão do espaço, independente do contrato com a FIENG. Então, não é verdade. Essa era a situação jurídica anterior à entrada da FIENG no processo e continua sendo a situação jurídica posterior à saída da FIENG no processo. Então, atacar a FIENG é um equívoco extraordinário. e, volto aqui, agora eu quero falar para os músicos da Filarmônica. A FIENG mantém uma orquestra aqui. Se não fosse esse o valor, ela não teria mantido há mais tempo que a Filarmônica. Nós não íamos fazer gestão na Filarmônica porque compete ao Instituto Filarmônico, não compete à FIENG. O nosso objetivo era dar apoio na sala, é reduzir o custo operacional da sala através de uma hora preocupação e reduzir o custo operacional da Filarmônica, o que ia sobrar mais recursos para os músicos, o que ia tornar o seu trabalho possível no futuro. Infelizmente, estão distorcendo tudo. E o nosso objetivo, único e exclusivo, inclusive, proposta nossa foi atacada sem nem ter conhecimento dela, porque o objetivo era discutir com a Filarmônica. O termo de gestão já estava assinado, o termo de gestão com a saída sua esse 13 de julho. Esse termo de gestão da entrada, ele não trata da parceria Filarmônica FIENG, SESI. Esse era um termo que só pode ser discutido eu não vendo carro usado de terceiros. Eu não posso tratar da ocupação da cidade administrativa sem ter um contrato com o governo sob a cidade administrativa. Eu não posso tratar do diálogo com qualquer pessoa de bem público se eu não estou empoderado do poder público. Só poderia dialogar com a Filarmônica após o contrato. Foi exatamente o que eu fiz no dia 6, liguei para o presidente do conselho, falei, vamos fazer uma reunião, vamos debater os pontos. Ele falou, o clima está um pouco tumultuado aqui. Falei, pode chamar o conselho inteiro. diálogo com o conselho inteiro. Até hoje eu estou aguardando. Então, a falta de diálogo não é da FIENG. E eu expliquei ao presidente Roberto que isso, que eu não poderia tratar deste assunto enquanto ele não tivesse assinado. Porque eu não tinha, enquanto não fosse assinado, eu não tinha poder nenhum para discutir qualquer assunto com ele. Simplesmente por isso. eu seria um fraudador. Porque eu não posso discutir sobre o patrimônio de terceiros com outros. Isso foi explicado para o presidente que entendeu, compreendeu e disse que estava aguardando para iniciarmos as tratativas. Então, surpreendido, o que eu fiquei foi eu. Agora, fato concreto é, a Filarmônica perdeu, com certeza, a maior oportunidade para que ela pudesse, de fato, ser sustentável e mudar o seu patamar do ponto de vista de finanças. Essa parceria com o SESI seria uma parceria muito interessante para todos. eu lamento muito que os fatos tenham chegado a este ponto. Lamento muito que a distorção da realidade tenha chegado a este ponto. E quero dizer que este tipo de coisa só acontece e eu sou presidente de uma instituição que é de todos. Ela não é do presidente. Quando há uma permanência longeva por tempo excessivo dos dirigentes, que por paixão ou até mesmo por naturalidade passam a entender que passa a ser seu, passam a perceber as entidades como suas e não como do coletivo. E aí começamos a ter um conflito muito grande. Essa sensação de pertencimento é uma associação equivocada, por isso que a alternância de poder é fundamental em entidades como a FIENG e como a Filarmônica. E é essa a essência da discussão aqui. Porque, na verdade, o objetivo da FIENG era ajudar. Tanto prova maior que na hora que a gente não viu que não queriam nossa ajuda, saímos. Só demorei, falei isso na primeira conversa, só demorei porque eu tinha que combinar com o governo. Porque eu tinha assinado um acordo. Tinha que ser de comum acordo com o governo na saída, o destrato. Agora, Filarmônica e governo vão poder resolver suas pendências sem a FIENG. E a discussão que se bosta aqui para a Filarmônica hoje é como será que daqui a 10 anos vai estar a Filarmônica. Vamos estar aqui no mesmo ponto em que será necessário o recurso público de maneira indefinida, em que será necessário o auxílio das empresas de maneira indefinida. É esse o projeto que vai garantir o emprego do futuro de vocês? É esse o projeto? Lei de Rouanet em caráter definitivo que é uma renúncia fiscal? Lei de incentivo a ICMS em caráter definitivo? Na minha leitura, eu posso estar equivocado. Na minha leitura, esse não pode ser um projeto de longo prazo. Essa visão é a visão que eu tento atuar em tudo. Eu espero e entendo o trabalho que não somente a Filarmônica, mas todas as orquestras fazem em Minas Gerais. toda a cultura fazem em Minas Gerais. E, no comunicado do maestro, ele comete um equívoco. Ele fala que a sede é deles da Filarmônica. Não é. A sede é dos mineiros. A sala é de Minas Gerais. Ela não é de um grupo. não seria da FIENG, não seria do SESI. O objetivo é democratizar o espaço. Mas a proposta nós não chegamos nem a fazer. Nós fomos atacados sem apresentar a proposta, sem dialogar a proposta, sem até mesmo que os músicos das filarmônica avaliassem se isso é bom ou ruim para eles. O nosso objetivo, e nós não tínhamos uma proposta fechada, era justamente discutir. Mas, infelizmente, não houve eco para isso. E eu estou trazendo aqui porque é a realidade dos fatos. O SESI tem como objetivo promover a cultura, o esporte, o lazer, a educação. Apenas isso. Entre os trabalhadores e entre os trabalhadores está quase que a totalidade da sociedade de Minas Gerais. E aí, presidente, já sei que me alonguei demais, eu só queria dizer o seguinte, eu gostaria muito que mais trabalhadores de Minas Gerais tivessem acesso à música da extraordinária categoria da filarmônica, bem como de outras orquestras do nosso Estado. E era esse exatamente o nosso propósito e de dar longevidade à filarmônica. Mas continuarei torcendo pela filarmônica, continuarei apoiando na medida do possível, agora de longe, naquilo que eu puder fazer, assim como apoio todas as iniciativas culturais do nosso Estado. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado. 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 Agradecemos aí ao presidente. Eu gostaria de indagar... Eu gostaria de indagar... Nós não temos mais deputados aqui. Você quer usar a palavra agora, Jomar? Eu vou. Não, sim. Gente, deixa eu só falar para vocês. Aqui eu não estou controlando o tempo de ninguém, estou deixando que vocês falem livremente, vocês vão poder falar o tempo que vocês quiserem. E gostaria, inclusive, de pedir, o presidente saiu, mas eu creio que nós vamos ter pessoas que representam a FIENG para permanecer aqui e para ouvir também o lado da Filarmônica, do presidente, do Instituto Filarmônica, para que seja um espaço democrático. O presidente solicitou que precisava ir embora, nós acatamos, mas é claro que toda essa audiência fica registrada, nós vamos ouvir aqui também o Tiago, nós queremos ouvir daqui a pouco o Tiago, que representa aqui a Codendi, queremos ouvir o maestro, queremos ouvir a Fundação Clóvis Salgado, a Secretaria de Cultura, a deputada Beatriz Serqueira, pacientemente está aqui desde o início e pediu para falar posteriormente. Quero registrar que fazia muito tempo, deputada Beatriz, nós não tínhamos uma audiência com tanta gente, só para vocês terem ideia, nós lotamos aqui, lotamos o auditório lá embaixo, o auditório do SE, lotamos uma outra sala que teve que ser aberta, porque existe aqui um apelo muito forte de toda a sociedade mineira na tentativa de esclarecermos tudo o que ocorrera e, ao mesmo tempo, de ouvirmos todas as partes. Numa audiência que, eu repito, continua sendo importante, continua sendo importante, porque eu quero, mais uma vez, deixar claro, em nenhum momento nós falamos aqui, nós usamos o termo que não houve licitação, não houve chamamento público, que é o que deveria ter ocorrido, o chamamento público, para que todas as partes pudessem ter o mesmo direito. É isso que nós estamos questionando, o tempo todo. Ao mesmo tempo que a FIENG, a Fundação Clóvis Salgado e outras entidades que poderiam também ter sido chamadas para a discussão da gestão dessa sala. É só isso. E aí, eu repito mais uma vez, o erro está na proposta da maneira que ela partiu. O erro está na falta do diálogo. E aí, o presidente sabe quem errou. O Tiago sabe quem errou. O Instituto da Filarmônica sabe onde está o erro, de quem, inclusive, mentiu em nome da Filarmônica. e contando essa mentira para a própria FIENG. oferecendo a Sala Minas Gerais como se isso tivesse partido do Instituto da Filarmônica. E aí, a gente não pode aqui transformar isso em uma disputa. Inclusive, eu ouvi aqui gente gritando contra a Lei Rouanet, que é uma conquista do setor cultural de renúncia fiscal, que, inclusive, ajuda boa parte das empresas que são filiadas à própria FIENG. É bom lembrar que nós temos discussões técnicas aqui nessa comissão. Discutimos, por exemplo, semana passada, deputada Beatriz Sirqueira, com o presidente da Embratur, que nos trazia um exemplo muito interessante de que, em determinado momento, a Espanha percebeu o seguinte, nós não damos conta de concorrer com o turismo da França. Então, vamos investir em cultura. Vamos investir em audiovisual, em produção cinematográfica. E aí, para que isso acontecesse, teve lá recurso público e renúncia fiscal, como a Lei Rouanet aqui no Brasil. Então, não me venham na Comissão de Cultura questionar a efetividade e a importância que a Lei Rouanet tem para a cultura desse país. E para os fazedores de cultura. Ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para quem investe em cultura, como a Coreia, que a cada um dólar investido, o governo coreano arrecada 45 dólares. É por isso que, não à toa, uma produção cinematográfica da Coreia ganhou o Oscar, inclusive os atores saindo de pequenos grupos teatrais do interior daquele país com financiamento público. Então, a gente precisa, como tem sido falado aqui, não discutir esse conflito, mas discutir aqui como nós podemos salvar esse Estado, inclusive incentivando um setor que durante muito tempo foi negligenciado, que é o setor cultural. E essa é uma bandeira, acho que, de todos aqueles que estão aqui nesse espaço. Presidente, eu vou te passar a palavra e use o tempo que o senhor quiser aqui. Muito obrigado, professor Cleiton. Para vocês, eu imagino do SESI, da FIEM, que não me conhecem, meu nome é Diomar Silveira, eu estou presidente do Instituto Cultural Filarmônica. O Instituto Cultural Filarmônica é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem esse selo dado pela Secretaria de Planejamento, chamado Organização Social. O Instituto é, então, uma organização social e que, por ser uma organização social, ela está habilitada a fazer um contrato de gestão com o governo, com a Secretaria, no caso, a Secretaria de Cultura do Estado, para que o Instituto possa fazer a gestão de um bem público ou de um projeto público. Eu estudei a vida toda na escola pública, estudei no Colégio Estadual, depois eu fui para a faculdade, fiz Ciências Econômicas na UFMG, e depois minha escola foi a Fundação João Pinheiro. Lá eu aprendi o que é fazer a administração da coisa pública, do bem público. Então, se eu estou aqui nessa posição, é uma posição que vem desse currículo, dessa situação, que me levou a essa enorme oportunidade de ter sido escolhido para ser o gestor do Instituto Cultural Filarmônica em 2008, quando o governo, por decisão de política pública, resolve criar uma nova orquestra para o Estado. Então, o governo escolheu criar uma nova orquestra para o Estado, a Secretaria de Cultura, e escolheu também que essa nova orquestra seria gerida de uma maneira diferente pelo Instituto Cultural Filarmônica. Eu estou nisso, então, desde 2008, e, juntamente com uma abnegada diretoria, fazemos, dedicamos toda a nossa vida, todas as nossas capacidades em favor da orquestra e, posteriormente, a orquestra foi criada em 2008, posteriormente, o governo cria uma sala para ser a sede da Filarmônica. Então, a primeira coisa que é objeto aqui dessa audiência, e eu fico muito feliz de estar aqui na Casa do Povo para esclarecer para o povo qual é o embrólio, qual é o problema, mas lamento muito que justamente as pessoas que fizeram algumas colocações bastante equivocadas, que é o Coronel Sandro e o próprio Flávio, foram embora. E aí, como foram embora, eu deixo aqui, então, registrado, eu vou deixar aqui registrado, e que vocês que estão aqui, que são do sistema do SESI, FIENG, possam me ouvir e, quem sabe, levar o que eu vou dizer para vocês, que eu acredito que é a pura verdade dos fatos relativo a esse evento que nós estamos vivendo. E o que mais me entristece neste país e no que nós estamos vivendo são essas situações que nos levam a uma divisão, uma espécie de flaflu, uma espécie de estádio onde vocês estejam de um lado e a gente esteja do outro. FIENG, de um lado, filarmônica do outro, que coisa mais errada, que coisa mais absurda, porque isso não existe. O que existe aqui é uma situação de um acordo torpe, um acordo que foi feito de uma maneira tão inadequada que não levou em consideração o gestor da filarmônica. Ou seja, quando eu vejo isso aqui um título chamado Acordo de Gestão Compartilhada entre SESI e CODEMIG para a Gestão da Sala Minas Gerais, a primeira coisa que eu me pergunto assim, olha que estranho, se é compartilhado, onde está o Instituto Cultural Filarmônica que vem fazendo a gestão dessa orquestra desde 2008 e desta sala desde que foi inaugurada em 2015. Onde é que nós estamos nesse... Não estamos. Não participamos em nenhum momento do que estava sendo falado. Quando o presidente Flávio diz que estávamos sabendo, é porque ele, em conversas privadas dele com o presidente do Conselho do Instituto, poderiam estar dizendo alguma coisa que iria acontecer. Mas exatamente o que é que estava sendo acordado? De que se tratava isso? E nós só viemos a saber do que é que se tratava isso no dia 5 de abril de tarde, quando soubemos que no segundo... O escritório da Filarmônica é no segundo andar do prédio da Sala Minas Gerais e em cima tem a sala onde tem os concertos comentados. Só soubemos desse acordo porque vimos que havia uma movimentação lá em cima de jornalistas e do secretário chegando para fazer um acordo. Pegamos, então, a cópia do acordo e, se vocês verem no plano de ação, olha, na última página, tópico 1.10 do acordo, diz o seguinte, olha, desocupação de todos os espaços pela Filarmônica até dia 31 de julho de 2024. Imaginem vocês na sua casa sabendo, sabendo assim, caindo na sua cabeça, que no dia 31 de setembro de 2024 você vai desocupar os espaços. Então, na verdade, esse acordo foi a fonte dessa situação tão absurda que nós começamos a viver. E acabou que tomou essas proporções de mídia, por quê? Porque havia mídia. O secretário Leônidas, junto com o presidente Toscana, da Codemig, e o presidente da FIENG, levaram toda uma equipe de mídia lá para a Sala Minas Gerais para mostrarem para todo mundo que estavam assinando um acordo. Ora, ao final deste evento, o que aconteceu é que a mídia começou a ligar para o Instituto Cultural Filarmônica e saber, olha, e esse acordo, vocês estão a par? Vocês sabiam de que se tratava? E nós não sabíamos. Então, a única resposta que nós tínhamos para dar para a mídia era não sabíamos. Vamos procurar saber. e quando soubemos, ficamos, evidentemente, estarrecidos. Estarrecidos com o que está no documento acordado. Se há outras coisas, como diz o presidente Flávio, que era para se discutir depois, também não sabemos, porque eu nunca fui contactado para falar, olha, Diomar, tem um acordo, depois vocês, a gente vai incluir vocês para a gente conversar sobre mais detalhes. Então, isso também não tem. Então, é por isso que a gente fica, nós chegamos a essa lamentável situação. Agora, eu diria que é uma oportunidade de esclarecimento de alguns elementos que valem a pena para todos nós, todos vocês que estão aqui, conhecerem a natureza do que é esse trabalho que nós fazemos, porque, lamentavelmente, gente, a música clássica, ela é motivo de muito desconhecimento, há muito preconceito, há muito conceito errado, que se diz, que se propaga que a música clássica é uma música para a elite, que é para a gente rica, que não democratiza, que o espaço é subutilizado. Tudo isso são questões que nós precisamos conversar. Nós somos um Estado, uma cidade que devemos nos orgulhar de termos duas orquestras. Olha que beleza! Nós temos uma orquestra sinfônica de Minas Gerais criada na década de 70, maravilhosa, que tem uma sede que está lá no Palácio das Artes, onde lá faz uma programação artística, faz as óperas, faz uma programação maravilhosa. e nós temos uma orquestra mais recente, mais nova, uma menina de 16 anos, que acabou de completar 16 anos, que nasceu grande, que nasceu bonita, uma orquestra de primeiro nível, que faz uma programação espetacular numa sala de concertos, que para nós mineiros nós devemos nos orgulhar tremendamente de termos. Só nós podemos ter duas orquestras fazendo música clássica, fazendo assim, sinfônica, fazendo óperas, nós propagando isso para o mundo inteiro, com uma sala de concertos, com a possibilidade de transmissão desses concertos. Então, quem não está na sala ouvindo, pode até estar ouvindo pelo YouTube, porque os concertos são transmitidos pelo YouTube. Então, a questão da democratização, ela é fundamental, porque é uma missão nossa. Quanto mais pessoas essa orquestra chegar, melhor será. Então, esse argumento, nós precisamos desmontá-lo, e aí vem uma questão fundamental no modelo de gestão, que é esse do qual eu tenho a honra aqui de presidir, o Instituto Cultural Filarmônica. É um instituto que tem a possibilidade de estabelecer um contrato de gestão com o governo. E nós temos um contrato de gestão com a Secretaria de Cultura do Estado de Minas. Pelo contrato de gestão que está vigente, assinado entre eu e o secretário Leônidas, nós dois assinamos esse contrato, ele está, nós participamos de um chamamento público em 2020 para que o Instituto fosse uma vez mais escolhido para ser o gestor da Filarmônica e da Sala, esse contrato está vigente até dezembro de 2020, com a possibilidade de aditivarmos o contrato quantas vezes for. Se faz um aditivo por um ano, por dois anos, aí discutimos os valores do contrato, esse contrato está válido. Então, como dentro do termo do contrato está o termo de uso, a sessão de uso para a Filarmônica por força do contrato de gestão? Então, como é que nós temos um contrato de gestão com validade até 31 de dezembro e temos que sair no dia 38 de julho das dependências físicas por força de um acordo assinado sem nossa participação? É estranho, tudo isso é estranho, tudo isso é disso que nós estamos falando. Então, precisamos ter clareza do que estamos falando e, se for o caso, como está sendo aqui, de discutirmos vários aspectos, vários conceitos e preconceitos relativos à música clássica, ao trabalho que nós vemos fazendo, ótimo, vamos discutir, porque se trata disso. E o que eu mais espero, então, alguns pontos que me chamaram muito a atenção nas falas, portanto, a natureza privada do Instituto, é sim, o Instituto é de natureza privada e, por ser de natureza privada, não governamental, sem fins lucrativos, somos uma organização social e todo o dinheiro que nós arrecadamos é investido na própria finalidade da orquestra. Como é que esse trabalho é realizado por um contrato de gestão com a Secretaria de Cultura que paga os salários dos músicos e funcionários e toda a programação artística, mais custos de manutenção da sala, cobertos por captações que eu e minha diretora de marketing fazemos no setor privado. Então, eu já tive várias reuniões com o presidente Flávio, inclusive, buscando o apoio dele. Eu falei assim, Flávio, nos ajude aí porque nós precisamos estabelecer parcerias com o setor privado via lei Rouanet para que a gente tenha recursos para fazer programação artística, pagar os custos de manutenção e operação da sala Minas Gerais, que é toda para o Instituto, e mais custos operacionais e administrativos. Então, o que nós sempre quisemos e vamos continuar querendo da FIENG é que ela seja parceira na parceira nos contatos com as empresas, abrindo portas para o Instituto conseguir recursos que possam nos ajudar na sustentabilidade da orquestra e na manutenção e operação da sala Minas Gerais. Então, eu acho que há muitos temas para se falar, mas eu fico por aqui esperando que com isso tenha esclarecido alguma coisa nessa casa do povo e para o povo que estiver me ouvindo, evidentemente, para vocês da FIENG, não vamos cair nesta divisão, vocês de lá contra a filarmônica, isso seria uma situação absurda, vocês todos devem ir à sala Minas Gerais, devem aproveitar dos concertos da orquestra, devem aproveitar a ocasião para se encantarem, saírem de lá melhor do que entrarem, isso é a nossa proposta e isso é o que mais queremos. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, Presidente, uma pergunta, no contrato que ainda está em vigência, há possibilidade de venda do chamado name rights? Claro. No microfone, por favor. Claro. Então, como o Instituto Cultural tem uma despesa a pagar de R$ 4,5 milhões por ano nos contratos de limpeza, segurança, IPTU, manutenção de elevadores, e todo esse custo é o Instituto Filarmônica que arca, nós buscamos esse recurso através de patrocínios e captação, venda de assinaturas, ingressos avulsos, etc. É nosso desejo, nosso sonho, encontrar um name rights para a sala, porque a sala, ela pode ter o benefício do name rights e a empresa que fizer o name rights com o Instituto Filarmônica, ela vai ter vários benefícios de emprestar seu nome para a sala. A sala passa a ter aquela marca da empresa patrocinadora e ela terá inúmeros benefícios advindos desse patrocínio. Isso nos ajudaria tremendamente a pagar o custo da manutenção e operação que hoje está a cargo exatamente dessas captações. Obrigado pela resposta. Então, fica aí também o convite. quem quiser investir na sala Minas Gerais de uma outra forma é pagando ali pelo uso do espaço através do name rights. Eu quero convidar também para as suas considerações e desde já agradecer aqui a importante presença do Sérgio Rodrigo Reis, que é presidente da Fundação Clóvis Salgado. Com a palavra, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jean-Marc Mequete, nosso presidente Cleiton. Primeiro, dizer que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais têm um trabalho em conjunto já há muitos anos. Pelo menos uma vez por ano a Orquestra Sinfônica está na Sala Minas Gerais. Esse ano estaremos lá novamente. E também, assim como o Coral Lírico de Minas Gerais, executamos já há muitos anos a programação em conjunto. São orquestras que se complementam, uma com um objetivo muito específico, que é de utilizar essa sala tão bem projetada para possibilitar a todos a experiência de uma vivência da música de concerto no seu apogeu, e a outra, que é essa orquestra histórica que nós temos no Palácio das Artes, que possui, em sua gênese, a possibilidade de executar desde concertos sinfônicos até uma programação de ópera muito sólida. Então, é feliz o Estado que pode contar com duas instituições como essas, que são a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O período que eu estive à frente da Empresa Mineira de Comunicação, nós estreitamos mais os laços ainda, quando ainda no período da pandemia nós conseguimos, junto à Orquestra Filarmônica, a transmissão ao vivo dos concertos da Sala Minas Gerais para todo o Estado, e isso democratizando e muito a entrega da Orquestra Filarmônica para além das pessoas que naquele momento da pandemia puderam frequentar nos momentos de menor restrição a Sala Minas Gerais e quando a pandemia terminou nós continuamos com essa possibilidade, o que faz com que os concertos pudessem ser experimentados muito além das pessoas que estavam ao vivo presencialmente na Sala Minas Gerais. E com a possibilidade também da implantação em Minas Gerais também pela Empresa Mineira de Comunicação da Rádio MEC, isso possibilitou com que esse legado, tanto que a Filarmônica produz, quanto que a Sinfônica produz, pudessem ser melhor acessados pelo público, não só quem está presencialmente, mas quem acessa esses dois veículos de comunicação, o que faz e tem feito com que milhares de pessoas possam ter acesso acesso a esse patrimônio que é a música de concerto também executada pelas duas orquestras. Falou-se muito aqui na possibilidade da Fundação Clóvis Salgado assumir a gestão da Sala Minas Gerais, estar junto desse desafio. Eu não vejo propósito nesse argumento, até porque se a própria Orquestra Filarmônica não aceitou a parceria com a SESI ou a FIENG ou é cercado de dúvidas uma instituição tão poderosa quanto é o SESI, nós compartilhamos os mesmos desafios da Filarmônica. Hoje, a Fundação Clóvis Salgado não tem capacidade operacional para absorver mais nada além do que ela já possui. Nós temos gestão de vários equipamentos culturais aqui na cidade. Vocês conhecem a Fundação Clóvis Salgado pela sede, o Palácio das Artes, mas também fazemos a gestão do Câmara 7, que é o espaço dedicado à fotografia na Praça 7. Fazemos também a gestão da Serraria Sousa Pinto, agora em concessão, mas a gestão continua sendo nossa. Fazemos a gestão do Palácio da Liberdade, do Cefarte Liberdade e também do Circuito Liberdade. Então, a missão da Fundação Clóvis Salgado cresceu demais nos últimos anos para uma estrutura operacional que se mantém. Então, é muito arriscado e eu acho que não temos o menor interesse em assumir mais um ativo para a Fundação Clóvis Salgado, sendo que nós estamos aí, mais uma vez, reforçando aqui no nosso limite máximo de gestão. desejamos boa sorte para a Filarmônica, os desafios são gigantes, porque os mecanismos de incentivo, eles demonstram um sinal de falência, isso não é só para a Fundação, a Filarmônica também deve estar sofrendo das mesmas dificuldades. Se até apenas aos mecanismos de financiamento e imaginar que nós vamos conseguir tocar para frente um projeto cultural da Envergadura, da Filarmônica ou da Fundação Clóvis Salgado, é, assim, imaginar um futuro incerto. Na verdade, nós estamos aí, volto a dizer, vivendo o desgaste e a falência desse modelo baseado apenas em lei de incentivo. Então, precisamos pensar em um futuro para essas instituições todas que sofrem hoje e vão sofrer muito mais com esse desgaste do modelo de financiamento. volto a dizer, desejo boa sorte para a Filarmônica, dizer que a Fundação Clóvis Salgado sempre esteve e vai continuar junto da Filarmônica nessa construção, porque quem ganha é o interesse público, é o cidadão de Minas e do Brasil com essas entregas tão potentes. Nós temos diferenças, nós somos uma orquestra pública, que a Filarmônica tem lá a sua constituição, que é diferente, então, os interesses também são diferentes, mas o benefício é sempre para a sociedade, nós sempre pensamos em como fazer algo que possa trazer e agregar valor para o bem comum. Isso é em toda a gênese da nossa entrega. No nosso caso, o objetivo nosso é fazer uma programação que possa ser para cada vez mais pessoas e absorvendo cada vez mais expressões artísticas. Por isso, nós fazemos do popular ao erudito, ao clássico, à ópera, com uma maestria e uma capacidade de entrega muito grande. Nós estamos, para além dos concertos que são presenciais no nosso grande teatro, nós também estamos transformando essas entregas todas em produtos audiovisuais que nós exibimos na plataforma tanto a MC Play da empresa mineira de comunicação quanto o Cine Humberto Mauro+, então, sempre pensando em ampliar essas entregas e fazer com que essa experiência de viver esse universo da música de concerto, de uma orquestra como a nossa, possa ser experimentada pelo maior número de pessoas. Então, em suma, é isso, estou à disposição de vocês e desejo que esse tempo que estamos vivendo e esse momento aqui, como disse o Diomar, de dicotomia, ele cesse rápido porque ninguém ganha com isso. Nós só temos que lutar pelo bem comum, pelo fortalecimento dessas duas orquestras, quem dera pudéssemos ter mais orquestras. essa história de que a sala Minas Gerais é apenas da fila harmônica, não é verdade, porque nós, na história da sinfônica e na história do coral lírico, nós já participamos e participamos inúmeras vezes da programação, isso mutualmente. Então, é importante não fomentar esse tipo de informação, porque não condiz a realidade, basta nós vermos um histórico breve da atuação das duas orquestras nessa mesma sala. É uma sala que tem suas especificidades, aí está aqui o maestro quanto o Diomar, que podem explicar melhor, mas nós estamos aí para mostrar que essa convivência pode acontecer, ela já acontece, e quem prestar atenção na programação da fila harmônica esse ano já vai ver lá que tem concertos previstos da participação da orquestra sinfônica em breve na sala Minas Gerais. Então, é isso, agradecer aqui a presença, me colocar à disposição de vocês e desejar que isso passe logo para que nós possamos dedicar aquilo que nós mais sentimos prazer e vontade de fazer, que é música da melhor qualidade, cada um com seu estilo, cada um com seu público, mas o fato é que é importante uma e outra orquestra se alimentarem e se irmanarem para que, no fundo, o cidadão passe a sair vencedor desse processo e que ele possa experimentar melhor essa grande programação que tanto fila harmônica quanto sinfônica fazem. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. muito importante a sua participação. E eu acho assim, tem uma coisa que é unânime nessa audiência, todos nós concordamos, conversávamos com o deputado Antônio Casarantes agora há pouco, que é exatamente rediscutir até os modelos de financiamento de cultura no país. A gente sabe da situação da Fundação Clóvis Salgado, só para vocês terem ideia, pessoal, o Teatro Palácio das Artes precisa de uma reforma que é urgente, que custa, me corrija se eu estiver errado, presidente, quase 50 milhões, não é isso? No momento, a gente está no processo de elaboração dos projetos. A gente imagina de 30 milhões para frente a necessidade da adequação de todo o complexo, não só da sala, mas todo o complexo cultural. A gente só vai poder fazer isso precisamente quando os projetos forem todos concluídos. mas é igual reforma de casa, presidente. Põe 30, pode calcular nos 50. Mas eu estou dizendo isso porque nós já conversamos no IFAM, o presidente do IFAM é do meu partido, do Partido Verde, está esperando os projetos, porque há total interesse por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional auxiliar a Fundação Clóvis Salgado, Estado de Minas, na reforma de um dos principais espaços também da cultura brasileira. Então, só de público aqui dizer que pode contar com essa comissão. Nós estamos novamente ao vivo na TV Assembleia, plenário, graças ao deputado Leleco Pimentel, foi encerrado de pleno, mas eu queria aproveitar aqui a TV Assembleia, aqueles que estão nos assistindo, para dizer da importância desse debate. eu costumo dizer que não tem nada no mundo um setor mais nistizado do que a cultura e essa discussão aqui demonstra isso, porque alguns espetáculos atingem públicos específicos, mas todos eles são valorizados por serem culturais. A deputada Beatriz Serqueira, por exemplo, é uma grande apreciadora do Carnaval. O deputado Leleco Pimentel, se não fosse deputado, poderia ser tranquilamente cantor. Vocês precisam de ver o deputado Leleco Pimentel tocar e cantar. Eu já sou... O Sindicato dos Músicos está em outra sala que o deputado está lembrando. Eu até brinquei um dia com o maestro, porque eu fiz conservatório de música, mas eu jamais conseguiria tocar na fila harmônica, porque eu sou um músico limitado, o maestro. não conseguiria passar em um concurso ali. Mas alguns gostam da Folia de Reis, alguns gostam do Carnaval, outros gostam de um tipo de cultura que é considerado elitizado. Mas, como disse muito bem o deputado Cassio Soares, precisa de financiamento. Nós vamos deixar de fazer o Carnaval, porque parte da população não consome esse espetáculo? nós vamos deixar de fomentar a cultura quilombola, porque parte da sociedade não gosta do que está presente nas nossas comunidades tradicionais? Não vamos deixar, pessoal, porque cultura é exatamente isso, valorizar as diferenças, mostrar ao mundo que as diferenças devem ser respeitadas, engrandecendo quem tem oportunidade de apreciar na diversidade essas diferenças. Não entender isso é estar completamente alheio ao mundo que nós vivemos. E é por isso que, mais uma vez, nós exaltamos aqui a existência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, patrimônio do povo brasileiro e não só do povo mineiro. E é por isso que eu passo as considerações agora para a Marcela de Queiroz Bertelli, antropóloga, produtora cultural e que representa a cadeira de música do Conselho Estadual de Política Cultural CONSEC. Uma honra ter alguém aqui do nosso Conselho Estadual de Cultura. Com a palavra, Marcela. Obrigada, professor Cleiton, pelas considerações. Queria agradecer a sua pessoa, a toda a Comissão de Cultura, dizer que também me alegra muito ver a casa cheia. Eu que participo de várias audiências aqui na casa e a gente sempre quis a presença da sociedade acompanhando a atividade legislativa de cultura. Também de deputados que eu nunca vi, nunca vi presentes aqui pela primeira vez, pelo menos do que eu pude testemunhar, estiveram aqui hoje. Isso é bom. Isso é bom. Venham mais. acompanhem mais nossas demandas, nossas pautas, nossas questões. Agradecer também meus colegas aqui de mesa e muitos amigos que estão na Filarmônica, vários músicos, artistas. Eu sou da música, também fiz música no Cefarte. Meu histórico é na música e eu também estou aqui não como representante, mas falo em companhia do Fórum da Música de Minas Gerais, que é um espaço livre de diálogos sobre as políticas públicas para o setor cultural. Um convite, inclusive, para os músicos que desejem participar. Então, só para esclarecer que eu não estou aqui com uma opinião só pessoal, que eu acho que é muito importante esclarecer, mas eu vim a partir de um diálogo muito intenso nesses últimos dias com o Fórum da Música, mas também de anos de discussão no Conselho de Políticas Culturais, não só dos aspectos da música, que o Conselho é composto por 17 cadeiras de várias áreas culturais, não apenas da música, então eu também esse grande repertório da cultura de Minas Gerais, ela está em mim, eu carrego essas cadeiras todas comigo. Então, só para deixar claro, a minha contribuição é uma contribuição que vem de um coletivo. Primeiro, eu só queria lembrar que eu acho que a gente vive, sabe, professor Cleiton, um histórico de violências na área cultural há alguns anos. acho que todo mundo tem algum exemplo de quando se sentiu coagido, inseguro, adoentado pelas condições em que se vive de cultura no Estado de Minas Gerais. O nível de insegurança do nosso setor é uma coisa escandalosa. A gente sabe disso aqui, presencia na carne. Eu não sou uma defensora da Lei Rouanet, não acho que é uma bandeira para a gente carregar, mas, se acabar a Lei Rouanet, gente, fecha tudo. Fecha todos os museus, fecha todos os centros culturais, não tem Casa Fiat, não tem Museu Vale, não tem Fila Harmônica, não tem Sinfônica, fecha tudo. Então, eu acho muito irresponsável alguém que chega aqui e diz assim, contra a Lei Rouanet. Acho que, no mínimo, é pouco conhecimento da história da cultura no Brasil. E eu queria um pouco ampliar esse espaço, esse horizonte da nossa conversa aqui hoje. Acho que Diomar, com muito mais propriedade do que eu, deu esse histórico todo da Fila Harmônica, o maestro está aqui presente, certamente tem uma contribuição a falar sobre a Fila Harmônica, que eu não teria essa condição, esse repertório para dizer. mas eu queria trazer a perspectiva das políticas públicas e do Conselho Estadual de Política Pública de Minas Gerais. Estava pensando aqui que palavras muito bonitas que a gente fica lendo nesses documentos todos, concessão, parceria, tudo parece muito bonito, parece que é tudo uma grande contribuição. Mas eu trouxe para vocês um documento que me assombrou, produzido em novembro de 2021 pela Codenji, o PowerPoint está disponível na página da Codenji, em que ela expõe o Centro Cultural Presidente Tamar Franco e as oportunidades, destaques de oportunidades. Esse espaço como um espaço de muitas oportunidades. E é um documento com foco no retorno financeiro do espaço. Quer dizer, aquilo que se tem de documento, de estudo, de oportunidades para esse espaço, pela Codenji, é econômico. fala da modelagem, da metragem, fala de que possibilita diversos eventos culturais e corporativos, fala... Tem um percentual aqui de ocupação da sala com 80% de ocupação. Enfim, a sala como uma oportunidade de retorno econômico. E diz, inclusive, agora não sei onde está isso aqui no documento, mas diz, inclusive, que há a possibilidade de ganho econômico muito maior do que a presença da filarmônica no espaço. Eu acho que isso é um ponto de atenção que eu queria trazer, porque acho que a Codemig também tem responsabilidade sobre isso tudo que está acontecendo. E depois eu trouxe muito mais perguntas do que respostas. Eu gostaria que a gente pudesse ficar com as perguntas. que as perguntas se tornassem um trabalho para nós. Vamos conversar sobre a função pública do espaço? Com tudo que a gente tem de bagagem, de caminho, de chão, mas vamos discutir? Vamos falar dos espaços culturais que o espaço mantém com atividades próprias ou que estão cedidos a terceiros? Vamos falar do Sete Criativo na Praça Sete, que está sob gestão do SESI. É um prédio estadual repassado para a gestão da FIENG, é um hub de economia criativa que o aluguel de uma sala ali para quem é da cultura é impossível. Então, a gente fala de economia criativa, ela não inclui a cultura nesse empreendimento gerido pela FIENG. na Praça Sete, não sei se vocês conhecem, Sete Mais Criativo. Vamos falar da Praça da Liberdade, vamos falar da concentração dos espaços na região centro-sul de Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte em relação ao Estado. Vamos falar... Oh, Bela. A Bela chegou. Ei, querido. Vamos conhecer juntos o contrato de gestão e discutir sobre as contrapartidas de utilização gratuitas e de baixo custo para grupos diversos em consonância com as características arquitetônicas e acústicas da sala? Vamos conhecer as necessidades da filarmônica? Como bem explicado, começou a explicitar aqui o Diomar? Vamos entender o projeto da mineraria da Casa Tombada que está ali ocupando o mesmo... Vamos conhecer? Vamos entender? Nada disso, gente, que eu estou falando aqui passou pelo Conselho Estadual de Política Cultural. Nenhuma discussão. Nenhum desses espaços passou por ali. A Fundação Cláudio Salgado, a gente tem, teve esse diálogo, porque tem um relacionamento mais estreito, podemos conversar, podemos visitar a Fundação, dialogar com a Fundação, apresentar as nossas demandas à Fundação. Claro, é um outro espaço, como o Sérgio falou, são outras características. É evidente que a gente respeita e considera tudo isso. Ninguém está fora do real. mas eu acho que a gente precisa dialogar com generosidade, com espírito coletivo, com liberdade de diálogo, com desejo de construção por um bem comum, como falou aqui o Sérgio ao meu lado. Inclusive, onde os artistas possam ter um mínimo de estabilidade econômica e emocional, porque são eles o ponto mais frágil da corda. E eu queria trazer alguns dados da execução orçamentária pública do Estado, porque a gente está dizendo tudo isso aqui. Existe um contrato de gestão que as pessoas questionam. O Leônidas chegou a dizer que representava 60% do custo seculte. Eu, de verdade, que acompanho a execução orçamentária, falei de onde que o secretário de Cultura tirou essa informação. É leviana uma frase. É leviana, gente, porque não se explica, não se esclarece. Leviano não é alguém que expõe um dado, um dado absurdo. Leviano é como a informação é dada, é jogada na rede. É como a gente soube da assinatura do termo. Foi no Instagram do secretário. Assim, ele é leviano. A gente tem ouvido falar que a filarmônica recebe um valor correspondente ao tal dos 60% do custo seculte. É muito. É pouco. É o normal. É errado. Esse percentual é errado. É um percentual errado. É um percentual errado. Mas, assim, o custo da filarmônica é muito, é pouco, é um custo normal para uma orquestra dessas características. Se fosse uma outra formação, eu fiquei pensando esses dias, se ali tivesse uma companhia de teatro de grande porte, ou tivesse uma grande escola de circo, com toda a estrutura de um circo, quanto custa? Quanto custa, gente, manter os grupos artísticos no país, aqui no Estado? O orçamento da cultura é 0,3% do orçamento do Estado. Eu entendo que tem uma dívida pública. não dá para ignorar a existência da dívida, que come uma parte considerável do orçamento anual, mas 0,3% é o orçamento da cultura. Aí a gente fala assim, a filarmônica consome de 60%. Que é mentira. Mas qual é o orçamento que a gente tem para a cultura? Ele está na dimensão correta? Ele responde à necessidade do setor cultural. A Secult não tem estrutura porque não tem orçamento. E quando tem, ela não executa o orçamento. Ou ela executa parcialmente o orçamento. Não sei se vocês acompanham, o Fundo Estadual de Cultura, ano passado, eram 18 milhões disponíveis, a Secretaria executou 3,5 milhões. Não abriu editais, não atendeu à classe artística. Quando a gente expõe o recurso da filarmônica, a gente também está dizendo de algo que falta. Falta em uma série de setores, não só... Na música falta também, mas falta em muito mais setores. Lançou a Secretaria... É até uma coisa quase tragicômica. A Secretaria lançou no final do ano passado um edital chamado Luzes... Como é? Luzes do Patrimônio. que era para a iluminação cênica de patrimônio voltado às prefeituras, lançado no final do ano, quando nenhuma prefeitura está dando conta de fazer projeto. Esse edital foi um fracasso. O Conselho de Políticas Culturais enfatizou que isso seria um fracasso. Mas é assim. Quer dizer, quando tem um recurso, é assim que se mal executa. Parece que é de propósito. Esse ano a gente tem 23 milhões no Fundo Estadual de Cultura. A gente precisa de editais. Há muitos anos a Secretaria não abre editais para a produção artística do Estado. Então, eu acho que a gente tem um histórico de feridas, de violência. É muito difícil estar aqui nesse lugar agora. É muito difícil para um músico estar aqui nesse lugar agora. Eu queria entender por que é sempre na violência. Depois, outra pergunta que a gente se faz é que a rubrica da filarmônica é uma rubrica específica na LOA. Está ali na LOA. Vamos imaginar que se retire essa rubrica dali. Para onde vai esse recurso? Quais são as garantias que a gente tem que esse recurso permaneça na cultura? Ou que seja bem aplicado? Que não seja na cultura, que seja bem aplicado. Mas eu acho que a gente também tem perguntas para fazer para a filarmônica. A gente tem o desejo de ocupar também esse espaço. A classe artística, musical, tem o desejo de ocupar, tem o desejo de dialogar, como a gente dialogou com a Fundação Cláudio Salgado. Até para entender quais são os limites. O Jefferson está ali. O Jefferson é o gestor do contrato da Fundação Cláudio Salgado. Excelente gestor. Eu sou a pessoa que acompanha o contrato de gestão. Eu sei como é um contrato de gestão. Eu acompanho com a Cláudio Salgado o contrato. Eu sei como funciona. Mas a gente quer este diálogo. nós precisamos deste diálogo. Quando a gente fala de democratização, não é para colocar qualquer coisa, mas é para a gente se ver lá dentro também. Eu digo isso em nome de muitos músicos. E não só de músicos, mas do povo da cultura popular. Eu entendo os limites, entendo as questões estéticas, acústicas, arquitetônicas. Mas a gente também precisa entender em que medidas são limites ou em que medidas são condições, condições sonoras, condições técnicas, de piso. Aquele palco tem um piso específico. O que pode, o que não pode. Mas a gente quer conhecer, a gente quer ocupar. Eu acho que as audiências públicas servem muito para isso se a gente está dispostos à escuta, para a gente se ouvir, poder dizer, poder trazer também. E eu queria fazer uma proposta de requerimento, professor Cleito. Perfeitamente. De montar um grupo de trabalho, sabe? Um grupo de trabalho que, com o tempo, sem pressa, sem susto, ou com menos susto, porque susto a gente tem demais o tempo inteiro, mas que possa se debruçar sobre a compreensão do uso dos espaços do Estado, dedicados à cultura, a finalidade dos espaços, a condição em que eles estão, a condição de sobrevivência deles. Eu não sei se o Sérgio estava querendo dizer da insegurança dos incentivos fiscais. O ICMS tem prazo com a mudança tributária, mudança da regra tributária. Daqui a alguns anos, a gente pode não ter mais o acesso ao ICMS cultural, por exemplo. Nós precisamos trabalhar com estudo, com dados, com compreensão, com diálogo, para a sustentabilidade da orquestra e do campo cultural mineiro, de todo o Estado de Minas Gerais. Obrigada. Marcela. Marcela. Só um comentário, professor Cleito. Oi? Só um comentário. Tá. Aí pode ser até pessoal. Gente, naming right de sala, não. Nome de empresa batizando sala, menos. É isso. Muito bem. Silca, essa é para vocês, o que... Eu nem sei o nome do treino. Name rights. Name rights. Bom, eu também hei de concordar, porque eu acho que tem estádio de futebol, pode ter name rights, sabe? Mas tem alguns espaços que não. Assim como eu acho que alguns espaços cabem organização social e outros não. agora eu queria te fazer uma proposta. As suas perguntas, elas podem ser respondidas, todas elas, em audiências públicas, porque todas as suas perguntas, elas são do ponto de vista aqui, de importância para essa comissão e para a cultura de Minas como um todo, e cabem todas elas respostas coletivas. em construções coletivas de políticas públicas para a cultura. Então, essa comissão está à disposição e o seu requerimento já vai ser elaborado. E, se der tempo, a gente ainda vota hoje. E, se você prestou atenção, o projeto de lei que a gente já está construindo, ele contempla diretamente essa questão do uso dos espaços culturais e, repito, sempre aqui nós lutaremos para que eles sejam públicos. E, claro, se tivermos parceria pública, privada, dentro de contratos que sejam estabelecidos pelas regras da administração pública e daquilo que contempla a administração pública, nós também apoiaremos aqui dentro da lisura, da ética, da transparência e da moralidade. É sempre bom ter alguém da cultura nessa comissão que vive a cultura, que respira a cultura e que, acima de tudo, representa tão bem a classe artística do nosso Estado. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Eu passo a palavra, a gente até brincou aqui, maestro rege, mas maestro também fala. Então, maestro Fábio Mechetti, que é diretor artístico e regente titular da Orquestra Filharmonica de Minas Gerais, porque eu sou também que representa Roberto Mário Gonçalves Soares, filho, presidente do Conselho Administrativo do Instituto Cultural Filharmonica. Com a palavra. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo fatos dessa audiência pública e até refrescante ouvir um pouquinho aqui de pessoas sensatas que manifestam de uma maneira elegante seus pensamentos. Então, agradeço muito o prelúdio que me antecede, porque ele foi muito relevante, importante e sensato, volto a dizer. o Sérgio, que é presidente da Fundação Clóvis Salgado, sabe muito bem que, quando a Filharmonica começou em 2008, nós atuávamos lá, na Fundação Clóvis Salgado. Dividimos espaço com a Sinfônica de Minas Gerais. A própria Sinfônica, até hoje, ela ensaia num espaço, não é no palco que eles ensaiam, é num espaço reservado para ensaios de orquestra. Nós vivemos lá de 2008, 2014, foram seis anos de atividade da Filharmonica, e apresentávamos lá no grande teatro do Palácio das Artes, de acordo com a agenda do Palácio das Artes, o que é muito normal, porque o Palácio das Artes é justamente um palácio, como o próprio Sérgio falou, multiuso, ele necessita da atividade ali para execução de concertos, de óperas, de balé, de teatro, etc. É a vocação da fundação do Palácio das Artes, é essa, por exemplo, o Palácio das Artes. Durante esses seis anos de convivência no Palácio das Artes, ficou claro que, para a Filharmonica continuar seu progresso, era necessário uma sala, não é para a Filharmonica, não é isso que a gente tem que falar, a sala era uma sala adequada a concertos sinfônicos. Por quê? Belo Horizonte tem mais de 40, espaços multiuso, desde a fundação, o Palácio das Artes, que talvez seja o exemplo mais emblemático, até o César e Minas. É um espaço multiuso. E não terá de errado ser um palácio multiuso. O próprio nome, a própria concepção dos espaços multiusos foram feitos assim. Nós vamos fazer, os arquitetos, os engenheiros, quando desenharam esses espaços, sabiam que era para um espaço multiuso. multiuso. Quando se decidiu fazer por política pública um espaço único, que é o único espaço de música sinfônica em Minas Gerais, dedicadamente planejado para isso, essa foi a determinação. Ele tem características próprias, não é que excluem os outros, mas limitam muito a participação de outras manifestações artísticas, que até funcionou melhor em outros espaços. Por exemplo, discurso na sala de Minas Gerais, independente da sua acústica maravilhosa para conceitos sinfônicos, é péssimo. Ele não foi feito para discurso. Então, por exemplo, diplomação, jurídico, próprio legislativo, as pessoas, o que ele falou mesmo, o que ele falou mesmo, nós mesmos, quando temos que fazer conceitos para a juventude, de pessoas, espera um pouquinho, não estou entendendo o que eles estão falando. É isso mesmo. Ele não é um espaço que foi feito para a fala, ele é um espaço que foi feito para a escuta. Então, essas pequenas características específicas que foram pensadas para a sala, é isso mesmo. Por quê? Já que vamos construir uma sala nova para Minas Gerais, não vamos fazer mais uma sala. Vamos fazer a melhor sala que nós podemos fazer como Estado de Minas Gerais. Algo que coloque Minas Gerais não só atenda aos interesses da filarmônica, mas seja motivo de orgulho para todos nós. Hoje, a sala de Minas Gerais é uma das melhores salas de concertos do Brasil, da América Latina e do mundo. Nós temos solistas que vêm do mundo inteiro tocar com a filarmônica e chegam aqui, nossa, nunca imaginei uma sala tão linda e tão boa como essa. Excelente investimento da Codemig, excelente investimento do governo de Minas Gerais ao fazer uma sala que tenha essa excelência. Agora, no Palácio das Artes, a administração é do Palácio das Artes. Estou errado, Sérgio. É do Palácio das Artes. Por quê? Porque eles têm o know-how, eles têm a competência de fazer aquela gestão da maneira apropriada para aquele espaço. Então, é tão óbvia a coisa que a gente fica até meio encabulado em falar o óbvio aqui. não é a situação. E não é nada contra a FIEMG, nada contra o SESI. O SESI tem a administração dos seus espaços, faz um trabalho excelente, como relatou aqui o Flávio Rosco, de investimentos no aspecto social, que é isso, serviço social da indústria. Então, não há discórdia nisso. O que a gente precisa fazer é, por exemplo, aqui hoje se manifestou uma coisa que numa orquestra, numa sala de conselhos, não existe. Nós temos lá os músicos da orquestra lá no cantinho e o pessoal todo que veio aqui da FIEMG, está certo, tem que fazer isso mesmo, não estou criticando, não. Isso não existe em música. Música é harmonia, é trazer as pessoas juntas, é trazer uma manifestação de beleza, de excelência que todos podem dividir. Então, não é uma questão de briga nossa com a FIEMG, vice-versa, com a Secretaria de Cultura, ninguém tem interesse nenhum nisso, ninguém ganha nada com isso. O que nós queremos é respeito pelo fato que a filamônica se constituiu hoje em uma das grandes orquestras do Brasil, se não a melhor, dizem alguns. Isso é motivo de orgulho para todos nós. Não é só meu, dos músicos, do Instituto Cultural Filamônica, é de Minas Gerais, somos todos partícipes disso. Os contratos de gestão com a Secretaria de Cultura é uma manifestação de apoio ao projeto, não é uma coisa que, olha, fica lá vocês, a gente fica aqui, etc. Então, não existe esse espírito. Exclusividade, não temos. O Sérgio comentou o fato, o coral lírico sempre se apresenta com a filamônica, todo ano, praticamente. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais vai tocar conosco em agosto, agora, sábado, tem conselho da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. O próprio Soziminas, a Orquestra do Seziminas, já se apresentou na sala. Então, nós temos que deconstruir, desconstruir, desculpa, essa visão de que nós somos os únicos a se apresentarem na sala, os únicos que ocupam a sala. Não é isso. Mas as atividades que a filamônica tem vão além dos nossos concertos. São 80 concertos ao ano, mas temos atividades educacionais, temos uma academia lá dentro que formam profissionais, temos didáticos, temos gravações, temos o Conselho para a Juventude, tudo isso ocupa a sala. Então, e não é nem interesse nosso que a sala seja de uso exclusivo da filamônica, isso não existe. Desde o começo. Por quê? Porque a estrutura de sustentabilidade da orquestra foi feita de maneira que a sala viesse a contribuir para essa sustentabilidade. Não é para tirar, não, a gente não quer que a sala seja só nossa, porque a gente deixa de ganhar recursos. O que a gente quer é ter zelo pela sala, porque é um instrumento delicado, frágil, específico, que não pode ser usado por qualquer um. Isso a gente admite, sim, é verdade, não queremos. Isso não quer dizer que a gente seja exclusivo de nada. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui não é de colocar, estou ouvindo até uma camiseta aqui, House of Dragons, ali, não é a briga dos reinos em busca do, como é que chama, o trono de ferro. Não é isso, ninguém tem interesse nisso. Nós queremos que a cultura de Minas Gerais seja cada vez melhor, que ela seja reconhecida no Brasil e no exterior, além daquilo que já é. Nós temos já um patrimônio imenso em Minas Gerais, uma história imensa na literatura, na pintura, em vários sentidos. Nós queremos que a música clássica também tenha esse espaço. Minas Gerais merece isso. Então, o debate, eu fico até contente que a, desculpa, Marcela, ia confundir, a Marcela falou que nossa briga aqui não deveria ser um contra os outros, deveria ser em favor de um aumento de orçamento de 0,3%, que é, não vamos dizer, inadequado para ser elegante. é impressionante como uma atividade que faz tanto pela economia de um país e de um Estado como a cultura, que reverte tanto benefício, tem que ter tão pouco orçamento. Última coisa, eu perguntaria aqui, só para deixar essa questão de também público, privado, se é muito, se é pouco, como foi perguntado, o que a fila harmônica absorve no orçamento. Qual outros projetos do Estado de Minas Gerais, onde o Estado coloca 45% e tem retorno de mais de 100? Afinal, a Mônica tem um retorno de mais de 100. Ela passou da expectativa de muitos de termos uma grande orquestra aqui, passou. E o que o Estado coloca é 45% do orçamento. Então, o que nós temos que fazer é aproveitar aquilo que está dando certo, aquilo que está dando exemplo, não só para nós aqui, orquestras de Goiás, a Orquestra do Espírito Santo, as que vêm aqui, são baseadas nos exemplos que nós demos para eles, de gestão, de como fazer a coisa e do apoio do Estado. Estamos todos juntos nessa. Essa é a questão da música. Uma orquestra é um instrumento em busca de harmonia, não de contraponto. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado. 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 Eu vou pedir licença aos senhores, às senhoras, deputados e deputadas. Eu gostaria de ler aqui um breve artigo que foi publicado há meia hora no jornal O Tempo pelo brilhante poeta Fabrício Carpinejá. Estive com a família na semana passada em Nova Iorque. Fizemos questão de assistir a apresentação da pianista alemã Alice Sarah Ott com a famosa Filarmônica de Nova Iorque, a mais antiga dos Estados Unidos que já foi dirigida por Leonard Bernstein. Ao entrar na sala de concertos reformada no Complexo Artístico Lincoln Center em Manhattan, qual foi a nossa surpresa em notar uma incrível semelhança com a sala Minas Gerais? Não que o auditório indefectível de Belo Horizonte tenha se inspirado no espaço David Geffen Hall. Pelo contrário, a sala Minas Gerais, conhecida no mundo inteiro, influenciou a reforma de 550 milhões de dólares para corrigir acústica do ícone americano. Trocou-se o estofamento dos bancos, adicionaram-se painéis refletores de som nas laterais e se reformou o teto. Encontramos agora as paredes difusoras em forma de vela da capital mineira. Não foi coincidência, não foi acaso, a mesma equipe de engenheiros que desenhou a sala Minas Gerais trabalhou para resolver o antigo problema dos espetáculos do Lincoln Center, que tinha um som antisséptico muito fraco nos graves, com pouca cor e presença, de acordo com o crítico de música do jornal do New York Times, Harold Schoenberg. Sentimos um imenso orgulho de nosso patrimônio acústico. Entenda a magnitude do fato. O espaço David Geffen Hall da Filarmônica de Nova York copiou a sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A sala Minas Gerais é o teatro mais harmonioso que existe, mais lindo, mais impecável. É como se puséssemos nosso par de ouvidos dentro de um violino extradivário. Não estou exagerando. Quem já rodou pela Europa e pela América do Norte e conheceu as principais salas de concerto sabe que ela se posiciona na vanguarda em infraestrutura. por isso eu fiquei profundamente feliz com o destrato da transferência de gestão da sala Minas Gerais ao Serviço Social da Indústria. Da plateia aplaudo de pé o gesto lúcido do SESI representado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. A sala deve permanecer sendo conduzida pelo Instituto Cultural Filarmônica como ocorre desde 2008 a partir de contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Por esse contrato vigente até dezembro de 2024 e passível de ser aditado a cada ano o ICF continua a ser responsável pela sala e pela orquestra. Peço que o governador Romeu Zema mantenha esse formato tendo em vista a importância da orquestra que ao longo dos seus 15 anos formou um público assíduo e pontual. Dificilmente ocorre um concerto vazio. Belo Horizonte é palco de apresentações de música clássica que lotam com venda de pacotes para a temporada inteira. Não tem que mudar nada porque aquela obra-prima de arquitetura foi criada especificamente para a realização de concertos sinfônicos, recitais e apresentações de música de câmara. Não pode converter-se em uma casa de shows ou albergar eventos comerciais de natureza distinta. É o mesmo que assassiná-la. Não tem que mudar nada porque a sala Minas Gerais jamais fica ociosa. Ou seja, nem teria como atender as novas demandas. A Filarmônica utiliza a sala por 270 dias ao ano. Para cada concerto são necessários seis ensaios. Precisa ocupar mais do que isso? Não tem que mudar nada, pois a orquestra teria não alcançado tantas proezas sem uma base. A profissionalização depende de um lar para crescer e obter qualidade e coesão. Trata-se, acima de tudo, estabelecer uma carreira regular de exibições para solistas e regentes. Assim como a Filarmônica de Viena tem a Musikverein e a Filarmônica de Berlim tem a Filarmonie, a nossa orquestra tem a Sala Minas Gerais. Não tem que mudar nada. Uma vez que a sala não traz prejuízo para o Estado, apenas divulga o Estado internacionalmente. Não existe melhor e mais rentável propaganda. O valor para a manutenção da sala é de R$ 4,5 milhões, mas quem arca com esse custo é o Instituto Cultural Filarmônico. Graças ao contrato de gestão com a Secult, o ICF cobre 80% do valor da folha salarial de músicos e funcionários. Os 20% restantes e todas as despesas das atividades artísticas, além do custo de manutenção e operação da sala, são angariados com captações às empresas privadas pela Lei Rouanet. Venda de assinaturas e ingressos avulsos para os concertos. E receitas pelo aluguel dos espaços da sala nos dias em que a orquestra não está tocando ou ensaiando. Não tem que mudar nada. Nunca deu tão certo um sonho. Como diz o diretor artístico e regente Fábio Mechete, uma sede não se cede. E, maestro, reforçando as palavras do deputado Cássio Soares, que pediu desculpas, porque aqui, em determinado momento, se adentrou em questões que são inerentes à sua vida privada, que não é escopo e objeto aqui dessa audiência pública, eu queria dizer que, depois da leitura de um texto como esse, como presidente dessa comissão, que o senhor é um patrimônio vivo da cultura erudita desse país e é uma honra sentar-se à mesa na sua presença pela importância que o senhor tem para a cultura brasileira. Com a palavra, e, doutor Tiago, que é uma pessoa que, apesar das nossas divergências e diferenças de ideias, é alguém que eu respeito muito pela educação, por sempre nos atender, sempre estar presente aqui, mas é cada enrascada que colocam a vossa senhoria, mas, com todo respeito, só tem a palavra Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Obrigado pela presença e pela paciência de escutar todo mundo até esse momento aqui. Muito obrigado, deputado, pelas palavras carinhosas, como eu brinco com você, você bate com bastante educação, falando de público agora, mas é sempre um prazer falar com você, porque, de fato, nós temos ideias de divergência, mas nos respeitamos muito, acho que isso que importa, por isso a questão que eu faço de ficar até o final para poder falar aqui, muito obrigado, e no seu nome cumprimentar todos os deputados, todos os presentes aqui. Eu gostaria só de, se possível, projetar a apresentação e eu acho que eu não vou me ater aqui à questão da importância nem da qualidade da fila harmônica, porque eu acho que, também, deputado, acho um outro ponto aqui, eu estou de licença paternidade de sair para vir aqui, justamente porque o assunto é bastante relevante e não fosse, teria me justificado. Obrigado, e parabéns. Quem nasceu lá? É o Miguel, o terceiro. Muito bem, que seja bem-vindo, Miguel. Obrigado. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pela fila harmônica, já estive lá algumas vezes, não tive a sorte do deputado Cássio de encontrar com o maestro das poucas vezes que eu fui, mas respeito muito também, maestro, o seu trabalho e, sem entrar no mérito da questão, inclusive, salarial, acho que é mais do que merecido você estar em uma instituição privada, se o recurso público deve ou não deve, não vou me ater aqui. mas o senhor realmente faz um trabalho fantástico e está de parabéns pela condução da orquestra. O ponto que eu também não gostaria, acho que ficou bem claro na palavra do presidente Fávio, é sobre a questão da legalidade, do ato, do acordo de cooperação técnica pelo fato de não haver sido feito licitação, uma vez que a gente sabe que na administração pública existem excepcionalidades para a contratação sem licitação, e esse foi um dos casos, o acordo de cooperação técnica, tem a dispensa de licitação, tem a inexibilidade e assim por diante. Eu queria mais, na verdade, apresentar ali alguns dados e fatos, porque realmente a guerra de narrativa, como foi dito aqui, ela não faz sentido, mas é preciso esclarecer algumas coisas que são feitas de maneira equivocada e aí eu vou mostrar ali os dados. Acho que o primeiro ponto é as pessoas entenderem o que é a Sala Minas Gerais. Existe um complexo inteiro que é uma matrícula só, composto pela Sala Minas Gerais, a Casa Tombada, que hoje é o complexo, é um antigo prédio da Delegacia de Polícia, que hoje é um espaço gastronômico, que também existe um problema de uso, o prédio da rádio, da sede da Empresa Mineira de Cultura e uma praça de eventos. Isso tudo é o Centro de Cultura Itamar Franco, a Sala Minas Gerais, é o item 1 ali em cima, que é o objeto aqui que se discute e aí ressaltar. Nós não estamos falando de não é um problema passar para a iniciativa privada, porque ela já está com a iniciativa privada, que é a Filarmônica, o Instituto Cultural Filarmônica. E nem de se falar em contrato de gestão, do fim do contrato de gestão, porque a Codemig não tem, a Codemig não tem nem esse poder. Então, eu queria esclarecer primeiro isso, o Centro de Cultura e Contrato de Gestão. Como é que nasce essa história? O que é o contrato de gestão? Como eu não consigo ler, vou daqui à distância a televisão, eu vou pegar aqui pela minha apresentação. Mas o contrato de gestão, ele é celebrado, o contrato de gestão é o nome que se dá entre um instrumento, no instrumento jurídico que se celebra entre o governo, seja ele a administração direta ou direta, e uma OSCIP, que é a natureza de uma associação, uma organização da sociedade civil de interesse público, que é a fila harmônica. Qual é a obrigação da Secretaria de Cultura lá dentro? A obrigação da Secretaria de Cultura, entre várias outras, é conduzir a política pública e repassar os recursos financeiros previstos para a execução do contrato. O deputado Coronel Sandro falou, esse ano são 19 milhões, e sobre isso não há discussão, então não há que se falar de fim de contrato de gestão ou de desmonte de instituto ou de orquestra fila harmônica. No contrato de gestão, tem previsão de uso da sala? Tem. No contrato de gestão tem previsão de uso, que é entre outros instrumentos, apesar da crítica que foi feita aqui, como se tivesse um joguete de palavras, mas é a forma que se usa de fato, e hoje tem o Instituto Fila Harmônica com a Codenja um termo de permissão de uso, está previsto na lei de concessões, você pode fazer a concessão de uso, termo de permissão de uso, cada um com a sua natureza, para parcerizar entre o público e o privado. A Codemig assina esse contrato de gestão? Não. A Codemig não assina o contrato de gestão. Quem assina o contrato de gestão é o Instituto Fila Harmônica e a Secretaria de Cultura. E aí eu mostro ali para vocês o documento que está disponível no site da Secretaria, com as assinaturas, principalmente do presidente do Instituto Fila Harmônica e do secretário de Cultura. Então, a Codemig não é signatária do contrato de gestão. Mas se ela não é signatária do contrato de gestão, como é que passa, então, uma sala que é de uma empresa? E até faço uma pergunta antes. De quem é o Centro de Cultura? O Centro de Cultura, em termos de propriedade do ponto de vista legal, ele é da Codemig, da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas se o Estado é dono da Codemig, então o Estado é dono do Centro de Cultura. Não, porque a Codemig é uma empresa estatal, independente, regulada pela Lei das Estratais, a Lei Federal 13.303, e o seu patrimônio não se confunde com o patrimônio do Estado. Ele tem um patrimônio próprio. Uma diferença, por exemplo, o Estado, para poder alienar um imóvel, vender um imóvel, ele precisa de autorização do Parlamento. A empresa estatal, e aí não é a Codemig, é a Codemig, não é em Minas, é no Brasil inteiro, ela não precisa ter essa mesma autorização. Então, os patrimônios são apartados. Não dá para dizer que pelo fato do Estado ser dono da Codemig, o Estado é dono do Centro de Cultura. Tecnicamente, não. Não é assim. Então, se ele não é dono do Centro de Cultura, como é que ele passa, então, como é que ele dá Secretaria de Cultura, dá uma permissão para o Instituto Cultural Filarmônico usar a sala? Porque a gente foi falando sempre muito aqui de contrato de gestão, contrato de gestão. Então, juridicamente, essa sala vai para o Instituto Cultural Filarmônico por meio de um termo de permissão de uso. Esse termo de permissão de uso está previsto no anexo 5 do contrato de gestão. Lá faz a previsão de que esses termos, esse termo vai ser assinado e ele é assinado, mais à frente eu vou mostrar ali, ele é assinado pelo presidente do Instituto Filarmônico, secretário de Cultura, e pelo presidente, na época, presidente da Codemig, o Fábio Amorim. É ali que nasce a relação entre Codemig, Estado e Secretaria de Cultura, na discussão com relação à sala Minas Gerais, especificamente. Repito, não vou entrar no âmbito do contrato de gestão. O que é um TPU? Vou começar a usar essa expressão. TPU é exatamente o termo de permissão de uso. É um contrato que destina, a otorgar um particular, a faculdade de utilizar um bem da administração pública, segundo a sua destinação específica. Então, se quiser, banca de revista, por exemplo, é um termo de permissão de uso. Placa de táxi é um termo de permissão de uso, e assim foi feito com a sala Minas Gerais. E aí eu trago só alguns dados aqui, bem rapidamente, porque aqui foi falado com relação à questão de recursos públicos, e aí sem julgar o mérito se deve ou se não deve de novo. Só para deixar claro que o Instituto Cultural Filarmônica, hoje, depende de repassos da Secretaria de Cultura. Se é muito, se é pouco, se tem salário, se não tem, não estou discutindo, mas o fato é que hoje existe um contrato da Secretaria de Cultura de 19 milhões de reais para esse ano de 2024. Está previsto lá no contrato de gestão. É totalmente legal, goste ou não goste. Além disso, como foi falado aqui, existe a captação de projetos de lei federal, dos quais, ao contrário do que foi, professor Cleit, no termo falado de captação com empresas privadas, na verdade, tem captação com estatal também. Tem um milhão e meio com a CEMIG, tem mais 900 mil com a GASMIG, 400 mil com a MGS, com 300 mil com a Prodente. De novo, não estou discutindo o mérito, estou só dizendo que tem captação com empresas estatal também, só para esclarecer tecnicamente. E aqui, no seguinte, ali justamente eu mostro o termo de permissão de uso, que é esse documento que regula toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, assinado por todas as partes, cada uma das três instituições, elas necessitam de duas pessoas assinando por ela, por isso vocês veem aí seis assinaturas, sempre o dirigente, mais alguma pessoa. Outra coisa que existe um entendimento errado e foi dito, inclusive pelo Instituto Filarmônica, várias vezes em reportagem no MG2, é que o contrato de gestão seria soberano em relação ao termo de permissão de uso. Não, ele não é soberano, porque a sala, a propriedade da sala, ela é da Codemig, da Codemig, e ela passa no termo de permissão de uso, e aí eu destaco lá do termo de permissão de uso, que está, inclusive, no anexo 6 do contrato de gestão. Lá no contrato de gestão fala o seguinte, o instrumento jurídico de permissão de uso poderá ser rescindido no curso da sua vigência por ato unilateral e discricionário do secretário de cultura e ou do presidente da Codemig. Então, a qualquer momento, sem causa e sem direito de indenização, esse termo de permissão de uso poderia ser desfeito sem que necessariamente o contrato de gestão o fosse. Então, não existe soberania em termos do contrato de gestão, só para ficar claro e não ficar com induzir a erro. E eu quero colocar isso aí, porque isso está disponível no site, e a apresentação vai ficar disponível para todos. Não existe soberania no contrato de gestão. O termo de permissão de uso, inclusive, traz uma outra cláusula dizendo o seguinte, que o descumprimento pela entidade de quaisquer obrigações acarretará a revogação da permissão de uso. Ela, enquanto gestor público, não me dá nem o direito de poderá, não, ela acarretará, se tiver o descumprimento, acaba o termo de permissão de uso, ainda que exista o contrato de gestão. Só para ficar claro essas duas coisas também. Bom, uma vez que o termo de permissão de uso, ele terminaria no dia 13 de janeiro de 2024, portanto, no primeiro mês desse ano, no momento em que se discute o contrato de gestão, uma vez o contrato de gestão renovado, o termo de permissão de uso da sala está renovado? Não. Acabei de deixar claro que são dois documentos apartados. A Codemig nem assina o primeiro termo. Então, necessariamente, não há como se discutir. E aqui eu não estou dizendo de novo a questão do mérito, se deve ou se não deve, o uso da sala. Não há como discutir a questão do uso da sala se a gente não discutir o termo de permissão de uso, ainda que exista o contrato de gestão. E aí eu pergunto para vocês de novo, de quem partiu a iniciativa para renovar o termo de permissão de uso? Essa iniciativa, se vocês forem lá nesse documento de seis meses com cláusula contratual que foi renovada, se entrar dentro do processo C, número 1978, de 2023, quem inicia o processo para falar, gente, vamos renovar ou não vamos renovar? Quem faz isso? Não é o Instituto Filarmônica. Quem faz isso é a Codemig. É a Codemig que aciona a Secretaria de Cultura por meio do ofício número 20, de 2023, e aí eu destaco ali em parênteses, solicitamos um posicionamento da Secult quanto a decisão que pretende tomar a respeito das possibilidades de prorrogação ou de rescisão contratual. Então, não existe uma intenção de despejo. Se tivesse a intenção de despejo, eu tinha usado a cláusula 12 lá do contrato de gestão despejado. Eu não precisava fazer essa discussão toda. Era só ir lá e comunicar com 30 dias para a fila harmônica que ela está fora da sala. O que foi feito, na verdade, foi fila harmônica. Você não vai me perguntar sobre o termo de gestão, então eu começo o processo, não recebo resposta e pergunto de novo, o Instituto de fila harmônica se manifestou para a reenvolução? Não, nunca manifestou formalmente sobre o termo de gestão. Se for lá dentro do contrato, do processo de SEI, não tem manifestação do Instituto falando quero renovar ou não quero, ou um ofício do presidente para o presidente da economia falando que temos a intenção de renovar já que estamos renovando o contrato de gestão. Não é automático, são dois documentos separados. E aí o que acontece? Por não ter resposta no dia 6 de dezembro de 2023, por meio do ofício número 1 de 23 da gerência de patrimônio, no processo 6023-64, eu, eu não, perdão, o diretor da área de gestão de ativos encaminha um ofício para o presidente do Instituto de fila harmônica falando que não foram recebidas manifestações de interesse do Instituto de fila harmônica em prorrogar o termo de permissão de uso. Comunicamos, então, porque em 6 de dezembro isso, 13 de janeiro vencia o contrato, portanto, menos de um mês depois, estamos comunicando o encerramento da relação contratual em 13 de janeiro, já que você não se manifestou. O termo acaba, se você não manifesta, ele automaticamente acaba. A sala volta para a Codemig, e aí a Codemig pode chamar o SESI, a Codemig pode fazer uma licitação, pode fazer um chamamento, pode usar qualquer um dos instrumentos da administração pública. Dentro desse mesmo comunicado, nós comunicamos, inclusive, a existência de uma dívida com o Instituto Cultural Filarmônica, de R$ 2,9 milhões, sem considerar juros e a correção, dívida que vem sendo cobrada por meio de documentos, que eu vou mostrar aqui, desde o ano de 2020, e que, de novo, o Instituto Cultural Filarmônica se nega, nega a existência da dívida. Ora, vamos lá, o Instituto Filarmônica, ela tem uma auditoria, e é um papel da auditoria independente para qualquer empresa comunicar, usar uma carta que chama circularização, e o Instituto Filarmônica encaminha, por meio da sua diretoria, no dia 30 de janeiro, e eu vou ler, para fins de auditoria de nossas contas, solicitamos, vossas senhorias, o especial obsequio de informarem diretamente aos nossos auditores, ou o Plano Auditores Independentes, com base, em 31 de dezembro de 2022, as seguintes informações, posição detalhada do débito do Instituto Cultural Filarmônica, utilizando, para tanto, a folha anexa, garantias relacionadas, mercadorias e assino, ofício do Instituto Cultural Filarmônica, e atrás, a folha. O que a gente faz na sequência, a gente encamina de 31 de janeiro aos auditores a folha com o débito dos 2,9 milhões sem a correção assinada pela Codemic, informando que existe o débito. Como é que a gente pode dizer que não tem débito? Além disso, isso é feito todo ano, desde 2020. Além disso, mensalmente, esse aqui é só o de janeiro, informado aos diretores do Instituto Filarmônica, que até agora a gente não identificou nenhum pagamento dos ratês. Como pode dizer que não tem? Podemos até discutir se é justo ou se não é justo, mas está sendo feita a cobrança. Quero pedir licença aqui, deputado, só para entregar, se puder repassar para o presidente do Instituto, porque fica público que existe o débito. Você está notificando? Não, não estou notificando, estou informando como informei no e-mail. Eu tenho uma questão de ordem. Na verdade, a preocupação é maior do que essa, deputado, porque hoje, só para poder terminar a fala, deputado, a apresentação, se me permitir. Pode, pode, pode perguntar. Eu ia perguntar qual foi o período, os meses em que o débito, que correspondem ao débito. Eu acabei de entregar a folha, mas tem ali, se não me falha a memória, é entre 20... Durante a pandemia. Isso, exatamente, durante a pandemia. Lembrando que... Quando o governo não permitiu... Só um minutinho, presidente. Eu vou deixar o presidente da pandemia que fala. Depois eu posso passar a palavra para o senhor. Pode continuar, por favor. Obrigado, deputado. Isso é importante durante a pandemia, porque essa alegação, que, inclusive, o presidente da Filarmônica faz por e-mail, ele reconhece, portanto, o débito. O contrato, o termo de permissão de uso, ele foi assinado na pandemia. Os débitos são anteriores à assinatura do termo de permissão de uso de 2020. Então, o Instituto Filarmônica já estava em pandemia. Ela sabia que existia o débito e recebia os repassos do contrato de gestão. Eu só estou dizendo que existe o débito. Da nossa parte, estou querendo informar que ele é público, porque o que se fala nos jornais é que ele não existe. Então, não é uma notificação, é só uma informação. Bom, houve manifestação da Secretaria de Cultura com relação à renovação do TPU. Por que a Codemig não renovou por 12 meses? Acho que eu tenho que voltar aqui. Por que a Codemig não renovou o TPU por 12 meses, como sugeriu o contrato de gestão? Primeiro, não teve manifestação do Instituto Filarmônica. Segundo, não tive resposta com relação à dívida cobrada. E terceiro, e aí, isso é de público, que o Secretário de Cultura nos informou informalmente de que havia um interesse. De novo, não vou discutir se foi dito, se não foi dito, porque, de fato, não existe um registro disso. O que existe na sequência, só antes, eu vou explicar assim, qual que é a origem dessa dívida? O parágrafo oitavo desse termo de permissão de uso, ele diz o seguinte, a Codemig paga as despesas de água, esgoto e energia que serão cobradas integralmente conforme a apuração dos medidores. As despesas de manutenção elétrica e demais despesas são proporcionais. E isso, de fato, a Filarmônica vem fazendo regularmente, salvo no período informado na carta de circularização à auditoria. e também por e-mail ao presidente do Instituto e sua equipe de diretores. Então, eu já respondi à pergunta da pandemia, mas é importante saber o seguinte, nós estamos falando aqui de uma empresa pública, então, há que haver responsabilidade de gestor nos atos que são praticados. Existe, lá dentro do termo de permissão de uso, na cláusula oitava, ela fala o seguinte, o descumprimento de qualquer uma das cláusulas ou condições desse instrumento poderá implicar a sua revogação. Ora, se lá na obrigação é obrigação pagar e não foi pago, então, automaticamente, existe aqui um descumprimento contratual. Como renovar um termo de permissão de uso com uma entidade privada que tem um descumprimento contratual? A gente fez mesmo assim. Na verdade, a Assembleia como fiscalizadora deveria questionar a assinatura do TPU, dizendo o seguinte, por que você assinou um aditivo do termo de permissão de uso com uma entidade que estava irregular? Porque isso, em qualquer auditoria do Tribunal de Contas, vai ser questionado. Mas, mesmo assim, a gente fez de maneira errada no nosso entendimento. é exatamente errado, e a gente fez para poder manter a sala funcionando, do contrário, a gente tinha que despejar a orquestra, então, a gente avaliou o que era melhor para a administração pública e para a sociedade em geral. Tirar a fila harmônica, ou gestão? Não, não é estranho, não é porque está assinado, é só porque está assinado pelo presidente da fila harmônica, ele sabe. Pessoal, já, pode continuar, daqui a pouco a gente esclarece algumas coisas aqui, inclusive de coisas que foram discutidas aqui na Assembleia, e também nós teremos depois a palavra do presidente do Instituto, mas gostaria de pedir que a gente não interrompesse o presidente. Por favor. Então, a pergunta é, o Instituto Cultural se manifestou formalmente sobre a intenção de devolver a sala em Minas Gerais? Que fique claro, não, mas assinou o termo de permissão de uso no dia 11 de janeiro, quando no dia 11 de janeiro, dentro do processo, ele assinou o termo no dia 13, mas dentro do processo está lá escrito que o termo será aditado só por seis meses, com possibilidade de saída antecipada por decisão da Codeng em caso de sucesso na tratativa de parceria com o setor privado. Então, ele assina um processo no dia seguinte, no dia 12, e está ali a assinatura no processo SEI, mesmo processo, onde lá diz a cláusula nova, caso seja viável a transferência da gestão para a sala Minas Gerais a um outro parceiro, antes do prazo assinalado acima, a Codemig poderá denunciar a permissão de pleno direito. O Instituto Filarmônica concordou com a cláusula, está assinada pelo presidente e pelo diretor. E eu continuo sem, de maneira formal, receber qualquer manifestação com relação à intenção. Da mesma forma, eu só fico sabendo pela mídia. Bom, eu vou pular a questão que já foi dita aqui pela FIENG para acelerar um pouquinho, com relação à utilização do espaço, de por que foi procurado o SESI, essas questões todas já foram debatidas aqui amplamente, e eu vou só trazer aqui algumas perguntas que, para a gente, ficam sem resposta ainda. Que se o contrato de gestão foi renovado até 31 do 12, por que o Instituto concordou e assinou um termo de aditivo por seis meses? Porque ele concordou, gente, está assinado, é um documento público. Se o Instituto Filarmônica nunca teve a intenção de devolver a sala, por qual motivo concordou com a crescima no termo de permissão de uso de uma cláusula que dá poderes à Codemig de desfazer o termo de permissão de uso a qualquer momento? De novo, não estou discutindo se quer ou se não quer, só estou me atendo à documentação ao que existe de registro do ponto de vista jurídico, que é o que rege qualquer ato de gestão na administração pública. Por que até hoje, ainda assim, porque ainda que a gente, o SESI, FIENG saia, eu ainda não tenho resposta do ofício do dia 6 de dezembro sobre a intenção de renovar o que já foi renovado e nem de renovar depois do dia 13 de julho, não está formalmente estabelecido. Então, ao invés de vir a público brigar, era melhor chamar para uma reunião e falar assim, a gente quer renovar o termo de permissão de uso até o final do ano. Isso não foi feito. Vou pular aqui mais algumas perguntas. E aí, o presidente do Conselho de Administração, isso já foi falado, por que ao invés de buscar a mídia para expressar a sua desaprovação, por que o Instituto não procura formalmente a Codemigo? Por que não vai lá no processo e fala quero renovar o termo de permissão de uso? É a forma como estarta ou sou eu que vou ter que fazer de novo? E eu queria deixar bem claro que, e eu trago isso aqui deixando bem claro, isso não é em maneira de acusação, porque eu recebo mensagens, inclusive do presidente do Instituto Filarmônica, de Omar, você sabe muito bem, e me mandou uma mensagem dizendo que tudo que eu estou falando aqui não se sustenta caso tenhamos que ir para um caminho judicial. Essa foi a única informação que eu recebi por WhatsApp, que se eu não parar com isso vai ser judicializado. Então, assim, essa, independente do que o caminho que a gente for seguir aqui... Presidente, rapidinho, dez segundos, só para avisar o pessoal que está assistindo pela TV Assembleia, que a nossa transmissão vai ser interrompida, porque a gente tem agora o jornal, mas vocês podem continuar acompanhando pelo portal da Assembleia. Desculpa, porque já estava numa hora de avisar isso. Sem problema, deputado. Por favor, continue. Sem problema, já estou finalizando. Eu só queria reforçar aqui que todas as vezes que a Codemig foi procurada pelo Instituto Filarmônica, ele foi recebido, principalmente na pessoa do presidente do Conselho de Administração, o Roberto, que quando me procura, marca a reunião, a gente conversa, e quando manda o WhatsApp, eu respondo para ele, salvo quando ele fez isso, quando ele vem em tom de ameaça. Então, assim, para ficar bem claro para todos aqui, nós estamos totalmente abertos a fazer a discussão, a fazer a renovação, a discutir de novo, mas nós temos um problema hoje, existe um descumprimento contratual, e esse descumprimento contratual, ele acarreta a revogação automática do contrato, que deveria ser o ato que eu deveria praticar, mas a gente continua há três anos aguardando a discussão sobre isso. era isso que eu queria esclarecer de maneira bem técnica aqui. Presidente, obrigado. Eu só queria fazer aqui a leitura de um requerimento que depois nós vamos aprovar, assinado por mim, pela deputada Leninha, pela deputada Beatriz, pela deputada Bela Gonçalves, pelo deputado Leleco Pimentel, que seja encaminhado a SECULT, pedido de providências para que constitua um grupo de trabalho com participação de representantes da sociedade civil, do Conselho Estadual de Política Cultural, dessa Comissão de Cultura, do Instituto Cultural Filarmônica, da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, para análise e elaboração do plano de sustentabilidade do uso da sala em Minas Gerais e do Centro Cultural Itamar Franco. Então, ou seja, o que o senhor está propondo, nós estamos aqui fazendo em forma de requerimento para que se crie um grupo de trabalho. É bom lembrar que eu fui portador da entrega aqui de uma carta de cobrança, mas é bom lembrar que essa dívida, ela foi contraída durante a pandemia, que não tinha ali a possibilidade de espetáculos. Depois o presidente vai poder, inclusive, esclarecer. E também, doutor Tiago, quando da presidência do deputado Agostinho Patrus, nós colocamos na lei orçamentária, inclusive, se não me engano, Getúlio, o Recomeça Minas, obrigado, doutor Getúlio, aqui, pela lembrança, no Recomeça Minas, que foi uma proposta encabeçada pelo então presidente Agostinho Patrus, estava aqui a deputada Beatriz Serqueira, estava aqui a deputada Leninha, na lei orçamentária, nós contemplamos a possibilidade de anistia dessa dívida do Instituto Filarmônica com o Estado, como nós fizemos a proposta também de perdão de boa parte de dívidas fiscais de alguns setores pontuais que foram diretamente afetados pela pandemia. Então, estava no orçamento do Estado, então, da mesma forma que existe aqui uma cobrança, existe por parte dessa Assembleia a defesa de que isso estava na lei orçamentária, a possibilidade de anistia. Cabe, então, a Codemig, cabe, então, ao governo do Estado, cabe, então, àqueles que são os gestores, acatarem, aceitarem ou não essa anistia que estava contemplada na lei orçamentária. Então, fica aqui a lembrança de que o problema vivenciado aqui dessa dívida foi exatamente os impactos que a pandemia teve na vida da orquestra, que, diga de passagem, continuou fazendo apresentações de forma online, o que fez com que muita gente no mundo inteiro pudesse, da sua casa, assistir uma apresentação da filarmônica. Mas é claro que você não tinha como fazer a arrecadação de recursos naquele momento. Deputada... Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Bela. Eu queria falar de alguns pontos curiosos. Hoje, quem conhece o orçamento do Estado de Minas Gerais sabe que a gente nunca teve na história uma quantidade de isenção fiscal para as empresas como hoje. 18 bilhões de reais hoje é o que o Estado garante de isenção fiscal. Nós discordamos disso, obviamente, ainda mais pela situação fiscal que o Estado está. Agora, a intransigência em negociar o aluguel, o IPTU, de um período que foi pandêmico e onde foi regra a discussão disso para o setor econômico como um todo, me parece uma intransigência. Assim como me parece intransigente a fala de que o descumprimento de cláusulas contratuais poderiam gerar um ato intempestivo, inclusive monocrático, de cancelamento de um contrato. Isso não é feito, por exemplo, com as empresas de ônibus metropolitano, que descumprem milhões de cláusulas com o governo do Estado de Minas Gerais, mas foi feito com a filarmônica sem diálogo, como bem foi aqui dito. Eu achei curioso também, Cleiton, o momento e a intempestividade desse ato justo na semana em que a FIENG assumia as principais cadeiras da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Depois do Zema ser derrotado no seu plano de recuperação fiscal, quadros da FIENG, de direção da FIENG, vão para dentro da Secretaria da Fazenda, que vai cuidar das contas públicas e do patrimônio de Minas Gerais. praticamente na mesma semana em que a parte da gestão da FIENG entra de forma muito incisiva dentro do Estado de Minas Gerais. Eu falo muito incisiva porque nós que acompanhamos outras lutas sabemos que a agenda da FIENG é uma agenda prioritária para o governo de Minas. mas, nesse momento, eles entram. Nesse momento, a sala Minas Gerais é cedida para a FIENG sem um debate amplo com a sociedade, sem um debate amplo com o Conselho de Cultura e sem um diálogo necessário com a Filarmônica. Eu acho que esses fatos aqui são importantes serem considerados, sabe? Porque eu concordei muito com a fala da Marcela. Nós precisamos instituir um espaço de diálogo. eu acho que, hoje, a sala da Filarmônica não é, e os espaços ali do Instituto não são utilizados como deveriam. A gente tem, por exemplo, a mineraria, visitamos, que é um espaço ocioso que poderia ser uma escola de gastronomia para Minas Gerais. O próprio espaço ali da Filarmônica, eu acho que, hoje, a sala Minas Gerais pode ser democratizada e servir para várias outras orquestras como a Orquestra Sinfônica e outras expressões culturais e artísticas de Minas Gerais. Esse é o diálogo que tem que ser feito, o diálogo no sentido de ampliar o acesso público à sala. Agora, não o repasse disso à FIENG sem qualquer tipo de diálogo com o Conselho. Então, eu achei que esse requerimento cria um bom termo para que a gente não só resolva esse problema, que parece que já está resolvido com a rescisão da FIENG sobre a utilização da sala Minas Gerais, mas abra uma janela de oportunidades para a gente chamar outros atores para fazer uma discussão sobre a democratização do uso daquela sala, que precisa ser povoada por muitas pessoas e expressões culturais de Minas Gerais. É isso que eu queria colocar, presidente. Obrigado, deputada Bela. Pediu a palavra o presidente Diomar, eu concedo, que depois a deputada Beatriz Serqueira é a próxima. Muito obrigado, professor Clayton. Eu vejo nas palavras no que trouxe o presidente Tiago Toscano, eu vejo aqui uma complexidade, uma tecnicidade complexa, difícil para a gente poder aqui entrar nos detalhes de tudo que foi que ele apresentou. Eu reajo inicialmente, emocionalmente, à fala do Tiago da seguinte maneira, vou dizer que é uma coisa de coração. Eu conheci o Tiago no início da carreira dele como na Secretaria de Planejamento. Lamento muito ver hoje o Tiago, presidente da Codemig, esse ser tão capaz tecnicamente, mas ser uma pessoa tão insensível para lidar com temas tão difíceis como a cultura. E vejo que ele não manifestou e não manifesta nada de sensível, de uma frieza no trato com as questões que é, de fato, me lembra quase que no Holocausto os técnicos que estavam trabalhando nos fornos dizerem, mas eu estou só cumprindo ordens, porque parece essa tecnicidade fria que não se sensibiliza com as questões. Então, quando nós fizemos o contrato de gestão em 2020, fruto de um chamamento público, assumimos, por força do contrato de gestão, a responsabilidade de pagar os custos de manutenção e operação da sala da Minas Gerais, qual não foi o nosso desespero ao ver que, justamente nesse momento, porque o contrato diz, olha, vocês são gestores, então vocês têm que pagar a conta e procurem esses recursos, vocês captem e façam dinheiro para pagar os custos. E é isso que nós fazemos, nós buscamos dinheiro para pagar os custos. porém, naquele período da pandemia, nós tivemos que fechar a sala, nós não podíamos ter atividades ali, nós não podíamos promover a sala de forma nenhuma, portanto, estávamos com muitas dificuldades de fazer receita e mantendo a mesma despesa. Então, imagina, na pandemia que foi com aquelas implicações todas, nós não tínhamos como fazer receita daquela sala, então, mais do que natural, do que pedir a academia que, por favor, nos ajude aqui nesse pagamento, principalmente na parte, por exemplo, de IPTU, até porque uma parte desse custo é IPTU, que custa um milhão e cem mil, sob nossa responsabilidade. Então, e também com um agravante, durante a pandemia, o contrato de gestão, nós tivemos uma diminuição do valor do contrato de gestão de cinco milhões de reais. Vocês imaginam, com dificuldade de fazer receita, o governo cortando no contrato de gestão e a academia dizendo, não nos interessa, vocês continuem pagando o que vocês têm que pagar por força de contrato de gestão. Então, isso é de uma insensibilidade atroz. E eu agradeço que essa documentação aqui, vou lê-la, evidentemente, recebo, mas também tenho toda a documentação referente a todos os esforços feitos no sentido de comunicar à Codemig que a gente não teria como pagar. Isso foi um vai e vem de documentações, e-mails, tudo documentado, mas a insensibilidade leva ao ponto de hoje o presidente estar aqui e dizer, vocês continuem na deplentes desse período. quer dizer, de modo nenhum se muda essa retórica violenta que eu acho, insensível, então fica essa minha observação. Com relação à questão do termo de uso, quando a gente lê o contrato de gestão, o nosso jurídico está aqui, então eu vou pedir ao jurídico para responder essa questão de termo de uso e contrato de gestão. Doutor, só fala o seu nome para registrar aqui. Perfeito. Boa tarde, meu nome é Renato Dolabella, eu sou advogado do Instituto Filarmônica, eu já estive aqui, cumprimentar o deputado professor Clayton, eu já estive anteriormente aqui na Comissão de Cultura na condição de especialista em Direito da Cultura e Terceiro Setor, como convidado em outras pautas, mas hoje a gente está discutindo a questão da filarmônica. Na verdade, tem uma discussão técnica sobre soberania de documentos e, na verdade, está faltando um ponto essencial aqui, porque, na verdade, acima do contrato de gestão, acima do termo de permissão de uso, o que é soberano de verdade é a lei, que é uma norma feita nessa casa, a Lei 23.081 de 2018, que é a lei que regulamenta os contratos de gestão com organizações sociais, os termos de parceria com as organizações da sociedade civil de interesse público e as relações do Estado com o sistema S, de um modo geral. esta lei, quando prevê o contrato de gestão, ela fala que um contrato de gestão não pode ter seu objeto alterado ou desvirtuado, e aí a gente tem que entender a hierarquia das coisas. A lei está acima de tudo o que foi dito aqui do ponto de vista normativo jurídico. Dessa lei derivou um edital em 2020, do qual o Instituto Cultural Filarmônica foi selecionado para seguir fazendo a gestão da orquestra e da sala Minas Gerais, isso é importantíssimo, a gestão da sala é objeto indissociável do edital e desse edital derivou o contrato de gestão do qual deriva o termo de permissão de uso. Ou seja, do ponto de vista jurídico, qualquer ato que seja no contrato de gestão, no termo de permissão ou qualquer outra coisa, que tire a sala desse objeto de gestão é ilegal. Ele vai contra a lei 23.081, repito mais uma vez, norma superior a tudo isso, uma vez que é feita no parlamento. Então, esse é um ponto fundamental para a discussão. O termo de permissão atual, ele vai até o meio do ano, o contrato de gestão vai até o final do ano, na verdade, ele deverá ser renovado. Não há opção jurídica diferente dessa, nessas condições, porque, caso contrário, configura alteração do objeto do contrato de gestão, configura infração objeto do edital, do chamamento público e, portanto, uma ilegalidade. Era isso que eu tinha que dizer. Presidente, obrigado. Talvez o presidente de Omar queira falar mais. Doutor, obrigado. Bom, e aí, mais uma vez, mais uma vez, eu volto, eu volto ao requerimento que eu li anteriormente. nós estamos aqui à disposição enquanto comissão, tenho certeza que o CONSEC também, a Secretaria de Cultura, para nós fazermos esse bom diálogo com a ACODEMI, com o doutor Tiago. Viu, presidente de Omar? O doutor Tiago acabou de nascer o Miguel, o coração dele está abrandado. O meu também. Pode resgatar aquele jovem que você conheceu. vamos deixar passar essa licença paternidade, porque nos próximos dias ele não vai dormir, porque o Miguel não vai deixar. Então, aí, de forma mais tranquila. E aí, lembrando aqui, vamos lá. Deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, quero agradecer, passou por aqui a nossa vice-presidenta da Assembleia, deputada Lininha, que deixou um abraço e também, incondicionalmente, seu apoio a essa causa. Lei da pandemia. Lei 23.631, que, na época, todos os deputados aqui aprovaram. Artigo 14. O Estado poderá adotar medidas para viabilizar. Letra D. Do artigo 7º, deputada Beatriz Serqueira. Prorrogação dos prazos de aplicação dos recursos para a realização de atividades previstas em projetos. Bem como da respectiva prestação de contas. No caso de adaptação por vias remotas, os digitais é que se refere o inciso 4º, não ser desejável ou possível. Traduzo. A tradução é simples. Está aqui uma lei autorizativa que dá, por exemplo, autorização a Codemig, cobrar da fila harmônica que ela possa fazer espetáculos que não foram feitos na época da pandemia como contrapartida de pagamento daquilo que não foi arrecadado naquele momento. Então, essa é uma opção. Ou seja, a fila harmônica ela pode pagar a sua dívida mediante essa lei que é autorizativa fazendo espetáculos públicos inclusive abertos também àqueles que o Estado queira convidar para participar desse espetáculo. Então, é isso que nós vamos levar também para o diálogo. Por exemplo, a Codemig quer fazer um espetáculo numa cidade do interior para promover a própria companhia a própria empresa quer levar a fila harmônica para uma grande apresentação numa determinada cidade inclusive vocês vão estar em contagem agora não é, presidente? Final de semana já fica o convite aqui contagem domingo 11 horas da manhã a prefeita Marília deve estar muito feliz por essa apresentação pública. Então, só para dizer há uma opção política aqui a Assembleia autorizou o governo do Estado a utilizar de contrapartidas para anistiar essa dívida e a fila harmônica pode oferecer aquilo que ela tem de melhor que são os seus espetáculos como forma de diminuir a mesma. Por isso que a gente quer dialogar aqui. Tá certo? Deputada Beatriz Serqueira com a palavra. Bom, acho que já é boa noite, não é? Boa noite. Então, boa noite. Nós estamos aqui tem mais de três horas ouvindo convidados e convidadas dessa audiência e alguns parlamentares também. Então, primeiro, presidente eu quero parabenizar pela iniciativa a Comissão de Cultura tem desenvolvido um papel cada vez mais importante aqui na casa e essa audiência ela é muito importante sobre vários aspectos então, quero parabenizar foi um requerimento coletivo do nosso bloco Democracia e Luta mas, evidentemente que coordenado por V. Exª. Eu vou cumprimentar todos os convidados e convidadas presentes quero cumprimentar a todos que sobreviveram até agora são mais de três horas de debates alguns precisaram embora um pouquinho mais cedo presidente eu quero trazer a minha contribuição separada em três pontos vou começar pelo final eu temo que a indicação através do requerimento do grupo de trabalho possa não surtir o efeito desejado de ter um processo que de fato democratize e debata na perspectiva do que a Marcela trouxe e, portanto, eu quero deixar uma sugestão daquilo que não sou eu que farei mas como sugestão aos colegas da Comissão de Cultura talvez a realização de um fórum técnico de um seminário legislativo chamando para a Assembleia Legislativa essa responsabilidade porque eu fiquei ouvindo gente às vezes parece que não mas eu ouvi com muita atenção todo mundo a Codemig e a Filarmônica deveriam a Codemig deveria ter reunido fazer entrega de documento eu fiquei tentando compreender os propósitos deveria ter tido reunião deveria ter tido e discordo da Fieng quando ela disse que ela não poderia reunir poderia o exercício do diálogo é um exercício importante se todos envolvidos querem o mesmo então faltou um exercício do diálogo faltou uma disposição de conversar e aí prepara um processo para que na verdade a Codemig eu senti falta nós precisamos tratar que é o meu próximo ponto sobre o acordo de cooperação técnica porque ele é o objeto da audiência e ele não foi tratado pela Codemig e ele tem problemas eu sempre busco a leitura dos documentos para conseguir fazer uma leitura global do que está acontecendo então acho que faltou um processo de diálogo importante então é o meu primeiro ponto dos três que eu estou dividindo a minha fala eu quero deixar essa sugestão talvez a comissão de cultura possa chamar para si essa responsabilidade e através de algum dos instrumentos existentes na casa promover esse amplo processo que pense a política pública da cultura no nosso estado eu temo como aqui não teve conversa gente não é? está aqui todo mundo e essa audiência as audiências acontecem porque há um conflito então não teve a conversa então acho que valeria a pena os membros da comissão de cultura avaliarem meu segundo ponto desse diálogo porque boa parte da audiência ela ficou centrada e há divergências sobre a avaliação da gestão da sala Minas Gerais há divergências eu recebi várias aqui ao longo da audiência mas essas divergências sobre a avaliação elas não podem justificar o que está sendo feito e de repente tratou-se de fazer isso aqui nessa audiência se nós queremos eu acho que são pontos importantes a questão de uma avaliação da gestão da sala Minas Gerais se ela está atendendo a população mineira ou não as questões relacionadas ao esvaziamento que o governo do estado hoje pratica em relação aos conselhos que fazem um papel importante da fiscalização em relação às políticas públicas na minha avaliação isso é real a empresa mineira de comunicação que inclusive tem vários problemas e várias questões de gestão nós escutamos inclusive o nosso presidente aqui dizer vou achar todos os nomes mas nós escutamos o nosso presidente aqui da fundação Clóvis Salgado dizer não há condições de assumir novas tarefas e eu recebo várias avaliações inclusive em relação à falta de investimento do governo do estado então nós temos muito problema então nós temos muito problema que precisa ser tratado o fortalecimento da orquestra sinfônica de Minas Gerais porque tem várias divergências em relação do que foi dito da sintonia entre a execução da sala Minas Gerais e a não a orquestra sinfônica é a sinfônica tem divergência do que foi apresentado mas tudo isso não pode justificar esse acordo de cooperação técnica e boa parte da audiência ela se centrou nisso em justificar balanços para justificar esse acordo de cooperação técnica então nós temos um foco importante sobre democratização da gestão das políticas públicas do conselho estadual do papel do conselho estadual de muita gente que faz cultura aqui no nosso estado isso é ótimo e vamos tratar todos esses assuntos e vamos fazer os balanços críticos que precisam ser feitos e eventualmente apontar mudanças que precisam ser feitas isso é ótimo agora eu quero entrar no isso é ótimo e é necessário e acho que é um desafio para a comissão de cultura cumprir chamar para si a responsabilidade dessa tarefa ou eu indicando serviço para os outros porque é uma de nada agora eu quero entrar no objeto dessa audiência que em vários aspectos ele se perdeu que é exatamente quando a gente aprova um requerimento e a gente então tem um objeto do que a gente vai conversar que é a sessão da sala Minas Gerais para iniciativa privada ou terceiro setor encerrando o contrato de gestão da fila harmônica então nós estamos precisamos conversar sobre um acordo de cooperação técnica porque esse conteúdo aqui ele é importante para essa audiência e ele foi muito pouco falado a própria Codemig não falou a Codemig fez uma opção de narrativa de tratar os conflitos dela com vocês e não entrou no conteúdo que é o que está sendo questionado então nós precisamos conversar sobre o conteúdo do que está sendo questionado e acho que o primeiro ponto dessa discussão é a falsa polarização entre o dinheiro público e o privado sobre salários e quanto de dinheiro público foi investido foi trazido essa narrativa para inclusive justificar o acordo de cooperação técnica mas a FIENG lida com recurso público a gente tem que falar sobre isso não é? então quando a gente fala de FIENG do sistema S nós estamos falando de recursos públicos então a título de informação eu fiz umas pesquisas umas pequenas pesquisas o sistema S que é que é onde o SESI se encontra o sistema S ele faz a gestão de recursos públicos provenientes de contribuições parafiscais não é? são aquelas contribuições compulsórias o repasse do governo federal de arrecadação às entidades cresceu 8,3% em 2023 o sistema S recebeu do governo federal 26,92 bilhões o SESI recebeu 2,49 bilhões então vamos pôr o pé no chão de que não é dinheiro público versus o privado que a gestão vai ser melhor porque a gente está preocupado com dinheiro público 140 mil de salário ou 19 milhões que tudo é dinheiro público tudo é dinheiro público e aí a parceria e aí entrando exatamente nesse contexto do acordo de cooperação técnica a FIENG recebe recursos públicos para muito das suas agendas eu fiz uma breve pesquisa muito rápida não deu tempo de eu me dedicar muito eu prometo me dedicar mais mas nós estamos falando de nos últimos anos de nove contratos com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais de patrocínio da Codenji na ordem de mais de 4 milhões e 400 mil reais a FIENG depende do Estado para as suas agendas para o seu trabalho então ela depende de dinheiro público vamos pensar vamos pegar aqui por exemplo a imersão indústria abril de 2024 que é um contor dos contratos da Codenji com a FIENG 300 mil reais então repassos da Codenji para a FIENG Minas Trend 31ª edição 300 mil reais falando de 2024 Missão Alemanha Alemanha 600 mil reais em 2024 vamos ver aqui aí se eu ampliei um pouquinho a busca fui lá para 2023 a Missão à China um milhão de reais Minas Com 2023 em Montes Claros 100 mil reais mesmo atividades que estão em Belo Horizonte vamos ver que atividade é essa aqui 24ª reunião plenária do Conselho Empresarial Brasil-Japão 2023 em Belo Horizonte 300 mil reais em Belo Horizonte 300 mil reais então tudo o debate é sobre dinheiro público então sobre todo o debate ele precisa ser feito com a profundidade necessária e não focar que no caso do vou pegando meus papeizinhos aqui e não no caso do atual do Instituto Cultural Filarmônica aí a gente foca no dinheiro público nos 19 milhões nos 140 mil por mês não estou dizendo que a gente não tem que avaliar isso não vamos avaliar vamos vamos debater claro vamos debater a gestão vamos debater o que interessa a população da gestão dos recursos públicos na cultura mas aí a gente focou no dinheiro público para fazer um contraponto de que a vinda da FIENG dessa instituição privada nas melhorias que trariam com dinheiro público com dinheiro público o povo está pagando a conta aqui de toda forma porque o dinheiro público é proveniente da população e aí vamos entrar no objeto e aí é o meu último ponto que são que é o objeto dessa audiência deveria ter sido mais abordado em alguns momentos aqui quando eu vou lá no plano de ação eu estou falando agora do acordo de cooperação técnica foi nos dito aqui pela FIENG que não tinha proposta fechada trabalhar em conjunto eu fiquei muito atenta aí o plano de gestão do acordo de cooperação técnica da Codemig com o SESI FIENG está aqui no item 1.9 a desmobilização dos contratos de serviço da Filarmônica o prazo 31 de julho de 2024 o que é desmobilização dos contratos da Filarmônica para quem quer trabalhar junto e não tem nada fechado aí depois o ponto 1.10 desocupação de todos os espaços da Filarmônica o que é desocupação de todos os espaços da Filarmônica para quem quer trabalhar junto e para quem não tem nada fechado então vamos continuar o contrato que é o objeto dessa audiência porque esse debate ele é pedagógico para o futuro eu não vou entrar no mérito porque eu vou respeitar o presidente o objeto dessa audiência mas por exemplo eu questiono o Tribunal de Contas não vou entrar no conteúdo mas eu questiono junto ao Tribunal de Contas do Estado a sessão do laboratório de terras raras porque você tem uma dinâmica de equipamentos públicos que tem sido cada vez mais cedidos sem debate e sem transparência e sem informações isso não é fazer ataque ao SESI porque foi dito isso aqui não se trata disso se trata de você discutir dinheiro público orçamento público gestão pública de uma área fundamental que foi muito atacada no governo passado que é a questão da cultura estou finalizando presidente no item 2.4 vem exatamente isso aqui após a referida data o uso da sala Minas Gerais em prol do cumprimento de gestão que foi exatamente o que foi tratado aqui dependerá de negociação e instrumento a ser celebrado diretamente entre o Instituto Cultural Filarmônica e o SESI então pode ser que não aconteça você tem que prorrogar deputada desculpa interrompê-la mas eu prorrogo por mais uma hora o prazo dessa audiência boa palavra se a gente continuar no item 2.5 é muito benéfico a Codemig permanecerá como responsável por todas as despesas operacionais dos bens e ocupamentos que compõem o Centro de Cultura presidente Itamar Franco aí tem os contratos de manutenção e operações ordinárias que são listadas é um contrato muito benéfico em termos de cooperação para quem? para quem? aí no item 2.6.2 as despesas comuns serão contratadas exclusivamente pela Codemig e reembolsadas via o rateio condominial pelo SESI mas quem paga primeiro é o poder público quem desembolsa o dinheiro primeiro é o poder público depois aí tem o rateio é a ironia esse ponto aqui desculpa mas não tem como não falar que é do item 2.6.2.3 que as seguintes manutenções não estão incluídas no âmbito das despesas comuns de prestação exclusiva pela Codemig aí tem elevadores desculpa é uma ironia porque que bom que os elevadores não estão sob a responsabilidade do governo do estado diante que a gente está enfrentando lá na cidade administrativa mas isso aqui é só uma ironia mesmo do que está sendo enfrentado aí se você vai foi apresentado um mapinha do que é a sala Minas Gerais mas olha só a sala Minas Gerais ela vai representar 75.85% das despesas é a maior parte das despesas então não tem aquela harmonia ali do espaço físico tudo divididinho lá no item 2.9 demonstra que esse termo acordo de cooperação técnica é o que eu chamaria de termo guarda-chuva para depois ter outros contratos que vão acontecendo e que de acordo com a conveniência não sei de quem mas vão acontecendo porque ele fala exatamente de parcerias complementares aqui aí eu deixei tudo marcadinho do que compete a Codemig aqui alocar em nível operacional recursos humanos está escrito e materiais necessários ao desenvolvimento de atividades de cooperação técnica estabelecidas responsabilizando-se pelas despesas de seus colaboradores técnicos que prestarem suporte às necessidades do desenvolvimento de objeto desse instrumento ou seja tem um acordo de cooperação técnica mas o dinheiro público vai continuar vai continuar a FIEMG assume através do SESI mas o dinheiro público pela 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 Codemig ele vai continuar então nós vamos conversar sobre isso porque a dicotomia público e privado e da excelência do privado em detrimento do público ela não existe por isso que eu fiz uma pesquisa prévia para trazer um contexto de quantas outras vezes a FIEMG tem parceria com o governo do estado e é sempre o dinheiro público é sempre o dinheiro público Minas, a China dinheiro público a FIEMG permanecerá aqui está no item 6 da aplicação dos recursos permanecerá como responsável por todas as despesas operacionais dos bens e equipamentos que compõem o Centro de Cultura Presidente Tamar Franco uma mãe não é gente? porque só uma mãe assume tudo e depois vai ratear e depois vamos ver a proporção muito bom muito bom quem assinou esse termo de cooperação técnica que não é a CODEMIG foi muito bom foi muito bom dinheiro público de novo então nós temos que aprofundar o debate a respeito disso e acho que tem um último ponto acho que não tem não acho que está tudo acho que tudo que eu quis dizer não não, eu falei ela é pelo final então eu não eu não eu não eu não eu busco ter não queria fazer nenhuma fala de lacração aqui e também nenhum discurso de de polarização mas são pontos que nós enquanto sociedade mineira precisamos debater esse acordo de cooperação técnica em que medida ele pode ele não traz democratização da cultura então não é a nossa opção não melhora o acesso da população aos equipamentos que estão sendo cedidos isso não está descrito no acordo de cooperação técnica então portanto a gente nem pode utilizar esse acordo de cooperação técnica como como uma justificativa para melhorar nada é é a escolha de quem privilegiadamente vai fazer a gestão desse espaço com incentivos de dinheiro público então os interesses do estado em fazer todo esse processo eles precisam ser questionados e acho que a audiência é o lugar para isso o que eu queria sugerir como encaminhamento eu já o fiz no início acho que a gente tem grandes desafios no estado eu vou repetir há um esvaziamento dos conselhos que discutem políticas públicas no estado e se a sociedade civil não se organizar não cobrar e acho que a raiva e às vezes algumas coisas escutei aqui cala a boca cachorrada alguém mandou o professor Clayton para a Alemanha em determinado momento aqui durante a audiência o presidente da comissão mandaram você para a Alemanha me traz um imã de geladeira para mim porque eu coleciono mas assim e aí então essa reação que nós acabamos vendo é de um processo que a sociedade de alguma forma reagiu a esse termo de cooperação técnica e que teve uma grande repercussão quais são os caminhos nós precisamos de uma sociedade civil cada vez mais fortalecida porque na ausência de uma sociedade civil fortalecida que acompanha o parlamento que cobra do parlamento que acompanha a posição dos deputados e das deputadas nós ficamos pressionados e muitas vezes aquados pelo poder econômico e aí ele está sempre melhor ele está sempre organizado então acho que esse processo todo ele precisa servir para todos nós para vermos sempre mecanismos de fortalecimento fortalecimento das políticas públicas que nos importam e a cultura nos importa muito a reação da sociedade demonstrou isso nas mais diferentes formas a cultura nos importa os equipamentos públicos nos importam e nós precisamos então ter um processo de fortalecimento da sociedade civil na cobrança de todas essas pautas porque quando a sociedade não cobre não se organiza outros estão disputando orçamento eu fiz aqui rapidamente uma pesquisa e mostrei para vocês mais de 4 milhões para patrocinar uma série de agendas porque os setores disputam orçamento público então nós também precisamos fazer essa disputa porque na ausência nossa o poder econômico está organizado está mobilizado tem condições de fazer as suas disputas então acho que os desafios não são pequenos tem muita coisa que precisa ser tratada e eu acho que essa audiência ela abriu oportunidades além de todo o trabalho da comissão de cultura para que a comissão de cultura chame para ela exatamente esse papel articulador de tudo que precisa ser avaliado modificado democratizado rediscutido não à luz da entrega ao AFIENG mas à luz do que melhor interessa à população mineira então são essas as minhas considerações eu peço desculpas porque eu me estendi mas também todo mundo aqui se estendeu todo mundo aqui falou tanto quanto quis o presidente foi muito democrático mas eu queria trazer essas reflexões porque eu acho que elas são para além dessa audiência de modo que a gente fortaleça o público porque aí Tiago não tem como a gente não não ter um contexto maior do que o dessa audiência que tem um grande esquema de privatização de tudo nesse estado nós já sentamos à mesma mesa para debater a privatização do Parque das Águas lá em Caxambu nesse momento o Parque das Águas está protegido até quando é uma luta diária aqui no parlamento mas amanhã vai ter um debate sobre um novo modelo de gestão da saúde que é de privatização de toda a rede FEMIG a FEMIG tem proposta de parceria público-privada na educação e para isso foi aprovado aqui nessa casa nós fomos derrotados no PPAG o plano plurianual de ação governamental parceria público-privada então a ideia da privatização de tudo que é público ela avança no estado de Minas Gerais não necessariamente passando pela Assembleia Legislativa porque o projeto somar Serraria Sousa Pinto privatizada na cara de todo mundo é sim porque várias a maior parte das privatizações inclusive nem passa pela Assembleia Legislativa aí a gente fica na luta de impugnação de edital vai impugnando um edital aqui vai batalhando outra impugnação lá vai vendo que os editais muitas vezes são feitos sob medida de hospital então é uma beleza é aquela vírgula que só tem um ente que consegue atender então está bem direcionado o rumo das coisas então a gente está passando por um processo estrutural de privatização qual é a grande birra do governo Zema em relação a não ter avançado com o regime de recuperação fiscal ele perdeu autorização para privatizar CEMIG Copaz e GASMIG porque estava completamente relacionado quem lucra com uma CEMIG Copaz e GASMIG privatizada quem paga a conta como é que não apagar das luzes de 2022 o metrô foi privatizado e agora a população está pagando a conta e agora as 300 quase 300 demissões que aconteceram e todo dia a metrô tem problema todo dia para mas a privatização tem sido o contexto do governo Zema e em todas as áreas não acredite que a sua área está resguardada nenhuma área está resguardada então é preciso um fortalecimento cada vez mais da sociedade civil nessa fiscalização e na proteção do que é público minhas considerações presentes agradeço a gentileza de todos que ficaram e me escutaram atentamente obrigado deputada e não precisa pedir desculpas porque tem todo o tempo aqui como a gente não tem nem estipulado tempo para ninguém aqui também não precisa pedir desculpas por oferecer trabalho a essa comissão porque nós estamos aqui exatamente para fazer esse diálogo com a classe cultural eu só consultei aqui deputada Beatriz se nós ainda temos fóruns técnicos dentro do número de fóruns que a gente pode fazer anualmente aqui eu sei que vossa excelência na comissão de educação já levou um fórum técnico mas nós estamos solicitando essa casa sua a sua sugestão devidamente acatada aqui vamos ouvir agora depois o deputado da Eletra Pimentel vai ter a possibilidade de encerrar a Natália que é subsecretária de Estado de Cultura que representa aqui o secretário Leônidas José de Oliveira com a palavra Natália agradeço pela paciência também de ter permanecido até esse momento ouvindo atentamente a cada um e cada um boa noite pessoal eu que agradeço a oportunidade acho que de certa forma foi bastante esclarecedora essa audiência primeiro eu gostaria de responder ao questionamento de Cássio Soares sobre por que Leônidas não está presente ele está representando o Estado na feira WTM senão ele estaria aqui com certeza junto comigo e não vejo problema nenhum em falar pela pasta eu vou trazer informações e dados alguns já foram citados pelo Tiago inclusive pelo Diomar também sobre o contrato de gestão que existe que tem possibilidade de prorrogação em até 20 anos que foi aditado financeiramente no ano passado e que está previsto para ser aditado anualmente a pedido do próprio Instituto Cultural Filarmônica porque ele poderia ser aditado a cada cinco anos isso é uma questão que foi discutida junto com o secretário e a Secult exatamente para poder haver reajuste financeiro o valor repassado diretamente pelo governo do Estado por meio da Secult é 19 milhões e meio anuais ele é proporcionado e repassado mensalmente nenhum momento houve qualquer falha nesse pagamento ou atraso ou descumprimento do cronograma por parte da Secult para que fique claro também gostaria de dizer que estive com os representantes do Instituto inclusive com a presença de Diomar o secretário há pouco menos de 30 dias e a nossa conversa foi em direção ao cumprimento do contrato e de todas as cláusulas vigentes também chamou atenção ao teto anual de captação de recurso que corresponde à renúncia fiscal que está sempre no limite de um milhão e meio ou seja existe o repasse direto da Secult e existe também auxílio para a captação de recursos da lei de incentivo do Estado para responder ao questionamento que foi colocado sobre esse valor 19 milhões e meio corresponderem a 60% do recurso da Secult esse dado ele é público ele foi publicado inclusive no decreto 48.777 de 2024 e quando a gente fala que o orçamento da Secult eu vou esclarecer esses dois pontos quando a gente fala que é 233 milhões nós estamos nos referindo a verbas que já vem com destino ou seja o FEC a lei Aldir Blanc o programa Aldir Blanc a lei Paulo Gustavo o acordo de Brumadinho entre outros outras verbas que já vem com uma destinação específica o dinheiro que sai da Secult para a Filarmônica ele é um dinheiro que a gente chama de recurso livre nós estamos falando de um pouco mais de 32 milhões anuais de recurso livre esse recurso ele é repassado tanto para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para a manutenção dos equipamentos de cultura do Estado a Biblioteca Pública Estadual o Arquivo Público Mineiro sete museus incluindo todas as despesas de água luz limpeza entre outras aquisição de materiais entre outras coisas então de fato nós estamos falando de 60.7% do recurso livre da Secult que é destinada a a Filarmônica e com isso eu encerro a minha fala eu acho que eu só gostaria mesmo de trazer informações e estamos à disposição para para futuras conversas obrigado Natália qual a palavra o deputado Aleco Pimentel eu não vou fugir da minha consciência a Beatriz fala assim sempre comigo você cadê o filtro mas hoje até assistir ameaça de despejo eu lembrei de Adonirão acho que poderia até ser acho que a Filarmônica não executa Adonirão mas quando o oficial de justiça chegou me senti aqui diante desta letra desta música e contra o seu desejo trouxe uma ordem de despejo mas é uma ordem superior é uma ordem superior nos pareceu muito grave o abandono que o presidente da FIENG teve aqui por parte do Estado hoje ele teve que rebolar eu infelizmente sentei-me ao lado não pude ouvir a conclusão da fala mas senti muito nervoso porque ter que sair de dentro do palácio onde a FIENG hoje comanda parte deste governo porque a relação não é só entre público e privado não é os joelhos os desjoelhos para as mineradoras comandando uma relação de um governo parece que já perdeu vontade com as suas secretarias e eu senti que a FIENG veio aqui hoje de fato abandonada pelo Zema então na política a gente quando vê uma movimentação desta olha os plenários o plenário aqui cheio plenarinho a gente vendo aqui pessoas que tem consciência muitas vezes quando ouvi algumas palmas senti aqui uma certa revolta porque aqui foi uma relação de fígado algumas vezes mas eu senti um abandono completo que foi jogado a fogueira nesta relação promíscua que o Estado por meio do governo Zema promoveu ao tentar vender o corpo se esquecendo que ali dentro tinha alma falei isso já professor Clayton mas parece que quem levantou de fato depois dessa tentativa de despejo foi o espírito me desculpem aqui aqueles que estão imaginando que eu estou fazendo uma anedota com a religião mas esta audiência pública tocou num ponto nevrálgico da relação de dois sujeitos que costumam fazer da coisa pública uma extensão do seu umbigo dos seus negócios uma hora é o Zema que não sabe distinguir entre público e privado e o tempo inteiro querendo desmontar o Estado sobretudo para os mais pobres para as políticas públicas e deixá-lo inteiro como deixou já para aquele que apartou-se de Zema e foi criar agora localiza no México e a FIENG que resolveu avalizar os contratos também nós ouvimos aqui da boca do presidente dizer eu vou assinar o contrato eu não vou mais só faltou dizer que se vocês pedirem qualquer recurso na FIENG inclusive disse que durante a audiência no telefone dele estava lá eu até queria saber que essa relação pública e privada é complicada aqui bem disse também o diretor presidente da CODEMIG que ele recebe algumas questões no seu zap eu não sei mais o que que é institucional o que que não é aqui o governo de Minas Gerais virou uma verdadeira relação de extensão do umbigo dos negócios das pessoas hoje eu tive o desprazer de ouvir o presidente da FIENG aqui dizendo que vai ou não assinar o contrato ajudar ou daqui por diante como se ele não tivesse uma obrigação como bem disse aqui a Beatriz de prestar contas e de inclusive submeter a um conselho porque a FIENG também não dá ao seu diretor presidente a autorização de assinar cheque ou de rasgar o cheque para quem for mesmo porque lida com dinheiro público então eu não fujo aqui da minha palavra ser extremamente política o governo de Minas Gerais está desvestido está nu porque o mundo inteiro notou que vez em quando aqueles que verdadeiramente mandam no governo Zema tem que colocar a cara sem escrúpulo algum como fez a FIENG aqui nesta tarde nesta audiência pública ainda bem que o espírito e a alma que não são o corpo não se curvaram e não se venderam por isso a consciência de cada um e cada uma que aqui hoje ouviu o conceito de cultura que os agentes investidos de cargos públicos trouxeram para essa mesa eu até acho que nós vamos hoje trazer aqui o o Cássio Soares vamos trazê-lo uma vela para dizer que ele virou anjo de alguns e demônio para outros porque resolveu tocar na ferida daqueles que não distinguem entre público e privado que não distinguem entre cultura e desejos pessoais eu como membro desta comissão queria dizer em nome de todos os músicos aqui diante do maestro Fábio Mequete que o senhor conseguiu eu vou repetir essa frase não é minha do Ângelo Osvaldo que estaria aqui hoje o senhor conseguiu fazer um concerto com S e um concerto com C mas tem gente desafinada que não entrou pela porta da frente do concurso público querendo destruir esta música que ficou muito clara e com suas palavras nós não tivemos da orquestra apenas os sons maravilhosos mas tivemos a voz que unificou a classe artística cultura em Minas Gerais num sonoro não Zema você não destruiu a filarmônica você não destruiu a consciência daqueles que não se renderam aos seus desejos pessoais Zema eu acho que hoje você não vai conseguir ouvir música clássica provavelmente vai ter que recorrer vai ter que recorrer uma cantilena daquelas antigas que dizem um bom conselho é sempre melhor do que remediar uma cagada que vocês tiveram que renunciar a este contrato na última semana obrigado professor Cleiton mas eu acho que é extremamente importante trazer para a política este conserto de mais de quatro horas que a comissão hoje conseguiu desvelar desnudar e nos permitir que os ouvidos fiquem mais atentos com a palavra a deputada Beatriz Serqueira que pediu para fazer um encaminhamento na verdade é mais uma proposta de trabalho aqui para a comissão presidente acho que nós uma sugestão é que a comissão poderia fazer uma audiência específica para debater a situação da orquestra sinfônica os seus problemas suas dificuldades a sua necessidade de fortalecimento eu recebi durante a audiência alguns questionamentos exatamente isso de como a orquestra sinfônica ela não tem acesso cotidiano a sala Minas Gerais eu fui confirmar a informação porque é importante a gente não pode jogar a informação como foi feita aqui e depois vocês me corrijam se eu estiver errada não funciona assim até porque então eu fui checar a informação e é isso mesmo ela não tem acesso cotidiano a sala então valeria a pena uma audiência específica para ouvir a orquestra sinfônica também uma sugestão de trabalho para a comissão sugestão acatada convido vossa excelência deputado Lohana deputado Leleco a assinarem esse requerimento eu também assinarei também recebi várias manifestações aqui também nesse sentido é a proposta que deputada a deputada Beatriz Serqueira deputada Leleco deputada Lohana é que a Codemig juntamente com a Secretaria de Estado de Cultura possa chamar o Instituto Filarmônica e oferecer ao Instituto Filarmônica o mesmo contrato que foi oferecido ao SESI FEMG com os mesmos termos vantajosos que ali existiam mediante um chamamento público para que se outras entidades quiserem participar que façam o mesmo e eu acho que aqui nós conseguimos reestabelecer nessa tarde noite a possibilidade de fazer esse diálogo e é claro dar a quem hoje faz o uso da sala a prioridade nessa negociação se houve um ruído uma falha na comunicação essa audiência inclusive serviu o doutor Tiago presidente de Omar deputados demais convidados para que a gente fizesse essa correção de rota mas muito importante lembrar que o que fica de tudo isso e eu volto a fala inicial dessa audiência lembrando lá o mandarim de que no mandarim do mesmo da mesma raiz da palavra crise a oportunidade a oportunidade que nós tivemos de mais uma vez perceber que não se trata o público como se trata o privado Minas Gerais não pode se transformar num jardim particular que poucos venham fazer uso desse jardim porque é um estado que foi pensado construído para ser o estado que leva na sua bandeira uma palavra que para nós é muito cara liberdade e dela nós jamais abriremos mão a liberdade inclusive para defendermos aquilo que nós entendemos que é patrimônio do povo mineiro mas como eu disse no início maestro presidente Tiago Natália deputadas e deputados o que ficou muito nítido é que o Brasil comprou a causa da filarmônica de Minas é que jornalistas importantes se manifestaram em órgãos importantes é de arrepiar por exemplo a manifestação que nós tivemos no mesmo dia que saiu na imprensa de músicos da nossa filarmônica nacional de professores de arte de música por todo o país inclusive durante essa audiência eu recebi aqui a manifestação de um maestro mexicano grande amigo que teve a oportunidade há cinco anos atrás de estar num concerto da filarmônica na sala Minas Gerais que como muito bem disse o poeta no seu texto inspirou nada mais nada menos de que a reforma de um dos complexos mais importantes para uma filarmônica que se encontra em Nova York então fica aqui essa comissão à disposição para que nós continuemos esse diálogo mas esperando que nessa mudança de rota nessa correção de rota a gente tenha a melhor notícia possível da renovação do aditamento desse contrato e da filarmônica sendo devidamente protegida devidamente financiada porque recurso público como disse muito bem o deputado Carlos Soares ele deve ser colocado em todos os lugares inclusive e principalmente nesse momento que a gente vive de polarização de discurso de ódio de manifestações que a gente não esperava que acontecesse na humanidade a música como o espaço de encontro de unidade de entretenimento e acima de tudo de democratização da música erudita e da música clássica como a filarmônica de Minas Gerais também faz deputada Luhana com a palavra presidente muito obrigada eu precisei me ausentar como a gente sabe a gente precisa se multiplicar no parlamento para estar ainda mais quando a gente é da oposição e nós somos minoria então a gente tem que se multiplicar no parlamento para conseguir estar nos lugares todos em que a gente é demandado mas a minha assessorista continuou aqui ficou acompanhando e me encaminhando tudo que havia de mais importante nas falas e eu queria saudar muito todas as falas tanto do do Fábio quanto do Diomar todas as falas que foram feitas no sentido da defesa da filarmônica e da gente conseguir garantir algum encaminhamento que seja positivo para cá hoje eu me somo aos esforços para que a gente consiga garantir a prorrogação do termo de uso do espaço da sala Minas Gerais para que ao menos ela acompanhe o prazo do contrato principal ou seja vá até dezembro e que a gente consiga garantir um momento em que a filarmônica seja ouvida sente com o Estado para conseguir garantir um avanço nas pautas que são fundamentais de dia a dia de trabalho de ampliação do uso do espaço se houver um entendimento de que isso é possível e que tem como fazer e aí presidente eu falo em nome da comissão porque eu tenho certeza que o senhor concorda comigo a gente coloca essa comissão de cultura na disposição do Estado para ajudar a intermediar essa conversa e para dar respaldo político porque eu acho que se vocês tivessem dialogado com a gente desde o início essa situação não teria acontecido dessa forma então que a gente consiga fazer um processo para que a partir do segundo semestre a gente tenha uma discussão que coloque os entes à mesa com apoio e o respaldo da comissão de cultura da Assembleia para garantir que a gente vai conseguir termos que sejam respeitosos para a filarmônica e que sejam termos que atendam minimamente ao interesse do governo porque gostemos ou não o Zema foi reeleito então atender minimamente ao que o Zema quer é respeitar a democracia também eu sei que a filarmônica não está contra isso a gente construiu um caminho do meio em que a gente consiga colocar uma pauta mínima de avanço a comissão de cultura da casa está à disposição para isso e eu queria te parabenizar presidente eu te parabenizei no ouvido quando eu saí avisei que eu estava saindo mas a gente é muito bom para fazer as críticas em público a gente tem que ser muito bom para fazer os elogios em público também eu quero te parabenizar pela forma que o senhor conduziu esse processo pela forma que o senhor conduziu o processo desde o início desde quando a bomba estourou até a condução da audiência hoje uma audiência tão inflamada uma audiência tão difícil uma audiência com um clima de flá-flu tão terrível uma audiência em que as pessoas trazem funcionários eu recebi informação que tinha transporte oferecido para quem quisesse vir de toda Minas Gerais para poder apoiar a fala do presidente da FIEM que isso é direito deles eles têm todo o direito de fazer isso mas é uma situação que a gente percebe como que o clima de flá-flu ficou muito colocado aqui hoje enquanto o que a gente quer é construir um caminho do meio para ter uma saída que a gente consiga atender no frigido os ovos a cultura e os mineiros e o senhor presidente conseguiu conduzir esse processo com muita sabedoria foi levado ao extremo foi levado ao estresse as pessoas podem falar de temas que não são pertinentes à reunião mas a sua vice-presidente não pode e o senhor conduziu isso muito bem então eu queria te parabenizar de público e dizer da alegria que é tê-lo como líder do Partido Verde como colega de partido e como presidente dessa comissão obrigada obrigada deputado e da mesma forma que eu me dirigi aqui ao maestro queria também me dirigir a vossa excelência o deputado Leleco a deputada Beatriz é uma honra sentar-se à mesa com vossas excelências e poder aqui dialogar e discutir pautas tão importantes que a defesa do nosso patrimônio e é uma honra tê-la deputada o nosso partido tão necessário para o mundo todo o único partido internacional que é o Partido Verde nessa defesa da Casa Comum mas acima de tudo a Casa Comum deputado Leleco deputada Beatriz não existe sem a presença das pessoas e aqui na diversidade nós tivemos pessoas e mais pessoas algumas vieram com uma finalidade outras vieram para defender cada um ao seu lado mas acima de tudo que fique aqui esse aprendizado nós podemos dialogar nós podemos fazer a discussão sem ofensas eu só queria dizer para a pessoa que me mandou para a Alemanha que eu estou aceitando financiamento para visitar a Alemanha eu nem tinha ouvido isso deputada Beatriz então agradeço a cada um a cada uma mais uma vez aos músicos da fila harmônica a nossa reverência leve maestro meu abraço ao meu amigo Alexandre amigo de infância que muito honra a nossa cidade de Varginha que é um celeiro brilhante de músicos como representante de alguém que saiu lá do Conservatório Estadual de Música de Varginha para se tornar um grande representante tocando na nossa fila harmônica muito orgulho a nossa cidade os músicos da nossa cidade em nome dele a minha saudação a todos os músicos da orquestra desse patrimônio brasileiro passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos receba aqui os requerimentos que nós colocaremos em votação na reunião ordinária de amanhã lembrando que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia de Minas e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento requerimento 8.147 8.148 8.149 8.150 8.151 8.153 e 8.158 conteúdo que também foi anunciado ao longo dessa audiência e que amanhã na reunião ordinária nós colocaremos em votação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares os convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite obrigado 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 Obrigado. 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 Obrigado.